Tudo bem? Mais um Batendo Prato aqui na UBAN TV, a TV da música eletrônica. Você que está esperando aí no chat hoje, tivemos um pequeno atraso. Nos desculpe, estávamos aqui arrumando todo o cenário para fazer sempre o melhor para você. Oi! Então é o seguinte, hoje nós temos mais um Batendo Prato muito especial. Esse cara aqui é um figuraça e você vai conhecer mais dessa pessoa no decorrer do programa, é claro. Já conheço aí há algum tempinho, sei lá, uns 20 e poucos anos, mais ou menos. E segundo informações que nós olhamos no cartório, ele é a 30 casado com as músicas. Exatamente. Hoje, infelizmente, nós não teremos a presença do nosso querido entidade, vulgo Anderson Farias, aqui no programa, porque está com hemorróida, mas logo mais vai resolver aí o problema. Valeu, Anderson, grande abraço para você. Então é o seguinte, hoje nós temos aqui o Batendo Prato com o Chicão. Para, Chicão! Tudo bom? Pô, peraí. Francisco Raul Cornejo. Cornejo. É. É, certo? Então, posso chamar de Chicão de boa, como sempre foi? Claro, como sempre foi, né, Bruno? Porque aí, se eu falo, puta, é foda e tal. Você é o Bannis, né? É, então, cara, rola isso aqui também, sabe? É o Bannis. Sempre vai ser o Bannis. Putz, mano, a gente se conhece, eu creio que da época do programa Sound Factory, que era em 1993, 1994. Isso. Eu era um jovem mancebo que adorava as tranqueiras que o Mark tocava no clube, né? Adorava aquilo. E onde você conheceu o Mark? Putz, Discomania. Na Discomania? Galeria 24 de Maio, 116. Então, você já ia lá e ele já sacou essa sua expertise pelo lance da música, cara? Ou não? Loja de Discom é um lugar muito legal, que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu muito hoje em dia. Eu adoro loja de disco. Eu gosto da sociabilidade que tem lá, que é que nem uma padaria do seu bairro, entendeu? Com certos tipos diferentes. Mas o Mark eu conheci, finalmente, quando eu consegui furar a máfia. Toda loja tem máfia. Loja de disco, você nunca é bem tratado em nenhum lugar do mundo. Porque você vai lá para procurar uma coisa específica e os caras não têm que cativar cliente, esses jargões de marketing atual, entendeu? Não tem esse negócio. Você vai lá e é melhor ainda que você saiba o que você vai buscar. Que aí não enche o saco do vendedor. Que ele sabe que ele está vendendo para alguém que vai tocar de verdade aquilo, entendeu? E aí, é claro, nunca teve atendimento ruim na discomania, não. Estou dizendo isso, não. Oswaldo, sei lá, mata o Mark, eu falo, pô, aprenda as vendas ali. Não, mas eu nunca dei atendimento ruim. Na DJ Shopping, sim. E na B-side, você lembra que já tinha uma placa lá? Se você veio aqui ouvir disco, vai embora. Vai embora. Eu era o caroço, 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 caroço. Puta, esse jargão aí a gente usa bastante aqui, caroço. Para você não saber o que é caroço, caroço... É o cara que fica bisoiando coisa e não leva nada. Ou o cara que liga, fica punhetando. Tipo, saiu um equipamento da Pioneer hoje, lá é protótipo. Os caras ligam aqui amanhã, ôi, já chegou aí? Aí falou assim, não, ô filho da mãe. Aí daqui seis meses chega, aí você entra em contato. E aí, ô filho da mãe, vai comprar? Não, 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 eu só estava pesquisando. Aí o primo foi para Miami e trouxe já. É, não, é essa fita mesmo, é essa fita. Agora, então o lance... Mas aí eu conheci ele ali na discomania, tipo, vendo os discos, os discos legais que eu levava. Aí, claro que no começo eu pegava a raspa do tacho. Aí depois, na Updance já, aí comecei a entrar na máfia. Mas, Chiquão, peraí, cara. Boa parada. Então você comprava, você não era só caro, você comprava também. Comprava os discos que ninguém queria comprar, porque eu gostava das coisas mais experimentais. Mas, cara... Acostado no casulo, eu levava. Vamos falar, na Europa, parte da Europa é cultura do pessoal comprar discos alternativos para você estar em casa, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, pô, a gente tem os colecionadores, tinha os caras que tinham lá os sons livres da vida para ter em casa e bababá. Agora você, você já tocou como DJ? Olha, toquei em uma festa ou duas com uma equipezinha de som, que era o meu molecada, que a gente chegou até a roubar luz de semáforo para fazer luzinha. Isso é... Opa, também... Não é? É claro, roubar luz de semáforo. Mas não roubei, não roubei. Não? Não, é porque... Eu tô confessando um crime aqui, na verdade, né? Exatamente, exatamente, tá confessando. Nossa, o carro deu uma batida, pá, caiu, pá. Sei. Né? Sei. Tava no chão. Sei. Achei. Tem histórias magníficas de roubo na música. Com certeza. Cafetinagem. Mas vamos falar tudo isso. Agora é o seguinte, você comprava pra quê? Prova em casa. Prova em casa. É uma coisa que meu pai me passou. Meu pai me passou. Tinha sempre, tinha um... Você conhece? Tem Ico. Você conhece cinco caras que compravam o disco importado pra ouvir em casa? Você conhece? Sim, todo mundo tentou ser DJ em algum momento, coisa que eu nunca tentei ser. Então, mas que não seja DJ. Você conhece? Poucos, hein, que eu conheci. Você conhece? Poucos. Todo mundo virou DJ em algum momento, no final dos 90, que aí todo mundo queria ser DJ porque tinha muito clube, sabe? Pode crer. Por exemplo, o Jack, o Jack Júnior. Eu conheci ele como a gente, nós dois, eu ia comprar disco, ele não tocava, mas a gente ia na Nation juntos. Pode crer. Aí quando ele virou DJ, eu falei, nossa senhora, gente, olha só. Olha só. Que da hora. Bom, Chico, o... E a seleção dele era muito boa, sempre foi. Sempre foi, né? Então, pelo menos, eu sabia que era uma surpresa boa, porque ele gostava de coisas legais, entendeu? Então, quando ele começou a tocar de verdade, foi legal. Boa. Qual a primeira música que você vai tocar aqui pra gente? Fala aí. Seu primeiro amor? Meu primeiro amor. Primeira música que eu me apaixonei. É mesmo? É, porque ela é muito boa, né? Então vai. O que que é? Vamos ver aqui a primeira música que o Chico vai tocar aqui pra gente. Dá um play aí no cara aí. Oh! Olha aí! Sensacional! Mas peraí, vamos ver se tem a ver com o lance da influência do seu pai. Você falou que seu pai te influenciou? Bastante. Bastante. Bastante, mas eu tenho um momento sério, sempre tem um momento na vida de um menino que ele se distancia da identidade paterna, que isso é muito bom, na verdade, né? Sim, caramba, exatamente. Não você acaba pegando sua mãe, né, eventualmente. Bem de piano isso. Mas, no caso, meu pai, pernambucano, gostava muito de forró, sempre teve uma paixão imensa por reggae. Gostava de pop rock, né? Mas, pelo menos, ele tinha um bom gosto. The Who, sabe? Fleetwood Mac. Disco tinha muita coisa, que é inevitável você ter vivido a sua juventude nos 70, assim. Pelo menos ter ido na garfieira, né? Pelo menos. Samba rock é uma coisa que não tinha muito em casa e o samba que tinha era bem pernambucano, Jackson do Pandeira, essas coisas. Coco, né? Samba. Coco, né? Era bem diferente. Então, isso aí era eu. O pop... Ele gostava de pop, principalmente as coisas mais negras, né? Os black lentes. Ele curtia bastante. Mas, isso daqui é uma banda de branquelo inglês, né? Fazendo um soul muito bom. Eles são muito respeitados, o Level 42, né? E é uma coisa que eu lembro que eu comprei... Ele me deu o disco que era a trilha sonora da novela Cambalacha. E tinha ela e tinha Magazine Sixty, Don Quixote também. Porque eu só virava e ficava virando o disco. Ele falava, menino, você não vai cansar dessas músicas nunca. E ele que te deu o disco, porra, né? Exatamente, exatamente. O primeiro disco que eu comprei com minha grana foi aquele Jack the Tab, da Estileto. Eu até sei que pra vender lá na lojinha do Orbe, do Minas e do Minas e do Minas. Então, eu vi assim e falei, nossa senhora, quanto tempo eu não te via. Esse foi o primeiro que você comprou. Comprei com a minha mesadinha. Com a sua mesada. Minha mesadinha. Minha mãe ia comprar disco pra mim. Mas então, mas esse lance musical, mãe, pai, influenciando de certa forma, rolou alguma... Peraí, esse cara vai ser músico, vai ser cantor, vai ser DJ, nada? Nenhuma expectativa. Aliás, eu acho que eles ficaram aliviados que eu nunca virei DJ, né, meu? É que eu me notei hoje uma cena muito engraçada, assim. Perto da casa do Patife, a gente acha que tava saindo do Arena. E aí, era longe, né, Teutão e Villé, né, meu? Exatamente, exato. Indo lá pro lado da Reggae Night, a gente subiu na ladeira, levando o Casey com ele. A gente lá subiu na ladeira, cada um com o Casey. A gente falou, nossa, e ele começou a cantar, ei, 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 não estudei, virei DJ. Aí eu falei, nossa. Aí depois de um bom tempo, né, Inglaterra aconteceu, o German Bay estourou. Estourou? É, eu acho que deu certo, eventualmente, né? Deu certo pro pessoal, pra um ou outro. Mas você disse que os pais ficaram aliviados de não desistir nada do DJ, por quê? Quem é que quer ter um filho artista, entendeu? De uma família de classe média, bem, tipo, bem simples, na verdade. Eu fui criado com umas condições boas, mas meus pais se esforçaram muito pra isso. Então, quem é que quer ver um filho artista nessas condições, sabe? Do Ipiranga. Pode ter. Quando subordo, quem, tipo, ter um filho artista e você tá tranquilo, tudo bem, eu não sei, você mora na Vila Madalena, né? Aí você tá até feliz seu filho artista. Você mora em Higienópolis. Tá. É bem isso. Bom, mas aí, quer dizer, essa influência que você tem, essas músicas que você ouve e tal, e aí você passou a comprar os discos e tal, né? E como é que você fez pra que, o que você pensou em fazer pra ganhar o seu dinheiro? Você foi estudar, você foi trabalhar, com o quê? Trabalhando sempre, né? Nada a ver com... Nada a ver, eu sempre gostei de ler e escutar música, nada a mais além disso. E aí, hoje em dia, como eu tô envolvido com um clube novo, porque foi engraçado esse ciclo que se fechou. É... Vou colocar outro aqui. Pô, por favor. Essa próxima é o quê? Dave Angel, Patrice. É uma música do Dave Angel que não tem batida nenhuma, é um beat, né? E eu acho ela linda. E eu tive a sorte de conhecer ele com a mulher dele no Skol Beat de 2000... É, 2002. E ele me apresentou. Eu falei, qual é? Ele perguntou, qual a sua música favorita? Eu falei, Patrice. E ele falou, ó, tá aqui, minha mulher. Ó, sério, olha que legal, velho, que legal. E esse é o Family EP. Ele fez uma música pra cada membro da família dele. A mulher e os dois filhos, né? Cada um é uma das faixas do EP. E eu me lembro que esse aí foi o Nova Dance, Camilo e Renato Lopes. Camilo Rocha e Renato Lopes apresentando o programa. Essa música é maravilhosa. Ou seja, tinha influências também de rádio, dos caras fazendo uns programas de rádio? Quando tinha rádio decente, sim, né? Isso era legal. Mas estão falando de que ano? 9-3, né? 9-3 era o Nova Dance. Foi 9-3, 9-4. Que aí você passava... Aí era muito bom porque você podia ir de um programa pra outro. Do Sound Factory. Sim. E depois ir pro Nova Dance. Sim. E até voltava depois pra Metro FM, né? Grande Armando Martins, aquela rádio era muito boa. Era. Muito boa. Primeira vez que eu conheci o Lohan na minha vida. Exato. Tocou lá e tocou no Sound Factory também. Que é um cara que fez muito parte da história da vida noturna paulistana, né? Ele é muito fantástico. Mas esse ciclo que eu tava falando que você fechou foi o meu primeiro trampo escrevendo. Que era a Night World. É uma revista lá de Osasco. Sim, exato. Eu trabalhava ali, o Gonçalo Vinha. Lembro. Também escrevia. A gente foi os primeiros a escrever sobre essas coisas. Tá, primeiro, né? Primeiro a escrever numa época pós-DJ Sound. Ok. Entendeu? Porque quem escrevia sobre as coisas mais doidas que a gente gostava era o Gil Bárbara. O Gil Bárbara tinha uma coluna que era maravilhosa. Exatamente. A DJ Sound. Exatamente. Era o meu guia pra comprar disco. Lá encheu o saco na DJ Shopping, na loja do Marquinho, na 24 de maio. E aí eu comecei a escrever o Murphy. Era quem pegava os disquetes com as mesmas matérias e levava pra revista. Entendeu? Ele trabalhava na revista. Aí ele foi o DJ secreto da lançamento, foi na Repzod. Verdade. E agora eu tô envolvido num clube novo. Foi o modelo cenário paulistano que tem uma filiação direta com o Repzod. Olha que bacana, velho. É. É uma casa que eu sofri uma vez, duas, né? Uma em 97, quando foi essa festa. 98, quando foi essa festa com o Murphy, que ele era de mascarado. Tocava muito já. E outra com a minha adolescência, né? Que foi na matinê da Repzod. Boa. Muito boa. Vamos lá. Antes da gente falar desse projeto, a gente pode falar isso mais pra frente? Não, isso é só um passão. Isso, mas nós vamos voltar aí porque eu quero saber como é que os caras acharam ali a parada. Como é que se concretizou. Mas vamos falar então, voltando na época que você ia na Discomania. Ali, falar com os caras e tal. Eu tinha feito a pergunta, por que você ia na rádio? Qual que era a sua função de ir nos programas? Porque eu lembro, eu apresentava, mas era apenas um locutor, ou seja, podia estar eu no horário como podia estar. Era muito engraçado essa época, né? É, a gente tava lá. Mas você tava lá sempre comentando, tal. Eu tava em 95, né? 95? 20 anos. Você tava em 20 anos. Pode querer. Foi aí que eu conheci o Lohan. Josh Wink também, né? Exatamente. Eles foram ao programa. É, timidíssimo, né? O Lohan parece que eu conhecia todo mundo há 10 anos. Ali era o programa Filtro Tracks, né? Que eu fazia com o Mark. Ah, aí já era o Filtro Tracks. Eu já era um membro da gangue. Verdade. Eu, que tinha a melhor fluência em inglês e tudo mais, tinha as informações das revistas que eu comprava. Os meninos não sabiam falar inglês ainda. Dólar um por um era maravilhoso. Você comprava DJ Magno nos anos 90 naquela banca da Esquina da Augusta com a Paulista, sabe? Em frente ao Conjunto Nacional. Ou mesmo na banca da Barão de Tapetininga, você comprava Melody Maker e NME. Olha aí. Aí você tinha as informações... Então, eu lembro. Então era no Filtro Tracks que você colocava as informações. Aí eu era mais chato ainda. Era o Caruso que ia com as informações da gringa aqui, falando, Mark, cadê isso aqui? Aí ele pegava. Algumas coisas dava pra pedir, outras não. Porque aí depois você vai descobrir o que é um contrato de distribuição. Exato, exato. Que não é tão fácil assim. Que não é a lista de presente do Papai Noel, né? Pra vir os discos. Sim. E o Filtro Tracks, ele até, lembro, durou um tempo legal. Já era na época que o Leandro Rezende estava na rádio. E ele que foi um cara que... Foi um dos caras que, não, esse programa tem que estar no ar, o cara, melhor DJ do bom, não sei o que, blá, blá, blá. E era um cara que, enfim, estava coordenando ali a rádio junto com o Armando. Foi uma época muito bacana. Então ali, basicamente, o Mark tocava as tracks. Ele tocava as tracks, por favor. Ele tocava as tracks e você falava. É, falava de algumas coisas, dava um toque. Ele não tocava tanto nesse programa, né? Ele mais apresentava. É que a gente estava num momento tão de proeminência do Drum and Bass, do Jungle, né? Na época da Toko, né? Que eu me lembro que o pessoal, os crumflays, compraram o passe do Mark bem, assim. O Caveira era o match. O Caveira, que saudades, animaram. Era muito bom. Era o manager dele, né? Exatamente. Nem existia ainda, porque ele não existia nada, ele já era. Ele cuidou bem do Mark no começo. E eu era um dos escudeiros, né? Andava junto sempre. A gente sempre ia no rolê juntos. Eu ia até a casa do Mark, o Cangaíba, pra ir na Toko junto com ele, entendeu? É verdade. E aquela época era uma experiência boa estar na Toko ali, né? Não foi a primeira vez que eu saí à noite. A primeira vez que eu saí à noite foi o LM Music. LM Music, 82... Não, 92. 93. 93. 14 aninhos. É, estava lá também. É, Mob e tudo mais. Foram épocas boas, assim, né? Porque eram poucas, eram limitadas as fontes de informação que você tinha a respeito de música. Eu era privilegiado porque eu tinha acesso a essas revistas importadas, mas todo mundo que era do Jardins e não era da Perifa, porque tinha, né? Tinha essa cisão. Tinha essa cisão. Tinha o pessoal que era da Zona Leste ou da Zona Norte ou de qualquer lugar, mas o pessoal do Jardins tinha muito mais privilégio que a gente, entendeu? O pessoal que era da Nation, do Cravitz, do Columbia, eles tinham muito privilégio. Eu fui, tipo, o Columbia depois, eu, o Sacha e o Paul Daly, um dos caras do Left Field, sabe? Mas era outro público lá. Outro público. Era a Juventude Dourada dos anos 90 de São Paulo que tá curtindo um barato, entendeu? Você acha que o grande boom, a popularização se deu quando na Zona Leste o estilo ganhou uma... abriu o leque e aí acabou se juntando? Então São Paulo passou... Foi um movimento de pinça, assim, sabe? Tipo, foi dos dois lados, porque ao mesmo tempo que o Cravitz ajudou a aproximar a periferia, Julião, tocando, aí tinha a caravana de drag, então não teve a inversão do Cravitz, tem uma caravana de drag saindo da Sound Factory. É verdade, é verdade. Padre Benedito de Carvalho, qual era o nome da rua? 356, é. Padre Benedito de Carvalho, que é maior que 356. E depois indo pra Fortunato 34, que é a interesse do Cravitz, entendeu? Pegando a radial, né? Era um pau de arara com a Cravitz. Ou 356, ou 356, não vão me matar, é só... Então, aí teve essa conexão, né? Mas o Mark foi tocar em 97 no Colômbia pela primeira vez, ele derrubou o lugar no Hells. Mas bons lugares que ele foi, ele derrubou. Tudo tinha um gostinho de vingança, né? É, né? Pra nós tinha. Ah, porque nessa época, principalmente, essa música é muito significativa, porque ela fala do Living for the Future, a gente vivia pro futuro. Sim. E não tinha absolutamente nada que chegava perto do que a gente tava fazendo na época. Em termos de música, nem chegava perto, nem chegava perto. Era uma coisa que falava, nossa, os beats são melhores do que o do hip-hop, é tudo mais esquisito. E é claro, o Mau Mau tocou. Tanto que o LM Music, o Mau Mau só tocou hardcore. Ele tocou hardcore e drum and bass na época. É verdade. E o Soul Slinger, que é um dos pioneiros do drum and bass em Nova York, coincidentemente um paulistano, né? Ele... É fotógrafo, né? A Ruth? Isso, a Ruth. Que fez um vídeo maravilhoso. Ela faz vídeo maravilhoso. Eles têm uma documentação da cena muito foda, né? Tem um documentário de 10 anos de Rio no Brasil, é deles, né? Sim, sim. Exatamente. Muito legal. É, e ele tinha a Liquid Sky em Nova York, ele tinha um ponto dos modernos, então o German bass tinha lá, tinha um senso meio de ser avant-garde, né? Aqui era música de maloqueiro, e a gente gostava disso, porque os maloqueiros estavam à frente. Mas isso, depois, de certa forma, virou o jogo. Depois da Toco ter fechado, o Mark ter passado ali um momento difícil. Ele tinha a loja dele no carro, né? Isso, mas a volta dele no Love Hill, eu acho que... O momento crucial disso foi a festa da Erika Palomino, que também era uma das fontes principais de formação. A noite ilustrada, crendo ou não, aí você via, no jeito meio voerístico, o que era ser dessa juventude dourada de São Paulo, entendeu? O que era moda, o que não era... Não era uma coisa pra todo mundo viajar pra Europa, né? Pode crer. Exatamente. Tinha que acontecer algo nosso aqui. Exatamente, que o pessoal se encarregou muito, mas você sempre teve esse sentimento de cenáculo, de gente privilegiada, entendeu? Todo mundo fala que é legal você ter esse sentimento de que todo mundo é bem-vindo na pista. A princípio é, mas não é pra todo mundo, entendeu? E na prática também não funciona, né? Na prática também não funciona. Sempre tem um snobismo envolvido, que eu tento, qualquer empreendimento meu, eu tento erradicar, entendeu? Porque eu tento ser o mais democrático possível no que eu posso impor. A própria pessoa não... Democrático por imposição. Boa, boa. Mas a própria pessoa às vezes não cria aquele preconceito dela mesmo? Sim, isso é normal, isso é normal, mas... Quer dizer, a gente não quer fazer, você não tá impondo isso, mas às vezes a própria pessoa se sente... Eu tô falando de um certo preconceito de privilégio, é o privilégio de grupo, entendeu? Privilégio de grupo, se você não tinha as roupas certas, o pessoal ficava meio assim, então você nem entra no clube. Pra resumir, vai, quando nós tínhamos o instinto fora do Raul... Ah, eu reinava naquele lugar. Porque aí o Gil Bárbara era um dos donos e tal. Dono não, eu não ia gostar disso, vai. Um dos moderadores, mas o responsável pelo rock foi o canal principal de música durante muito tempo. Concordo. Mas então, ali passava um ar assim, olha, se você não foi no Hells, você não é ninguém. Não é? Não passava um ar, porque assim... Amigo, se você não foi no Hells, então esquece. Então você não sabe o que... É isso aí. Você não foi no... Dá toco, você não é ninguém. É foda, né? Você não foi na Sound Factor no dia do Leilo Louis-Vega, do Lohan Garnier, sabe? Porque ele tocou no Hells também. E pagando, vai, de dinheiro de hoje, pagando quantas? Vai, cinco contas, né? Cinco contas, sei lá. Puta, se você não ouviu o Osvaldo tocar em My House, House of Love, você não deu, tipo... Foda, né, velho? Não, tinha umas coisas que eram fantásticas ali, tipo... Tinha umas rinchas boas da própria CL, né? Quem que lançou isso, quem que lançou isso, quem que lançou isso, que era legal. Sim, sim. Tipo, chegar e ouvir certas coisas que o pessoal não estava muito preparado, mas o pessoal estava dançando, viu? Estava dançando muito. Aí colocou... O Lohan, ele serviu muito bem para unir, de certo modo, todas as culturas. Tanto que ele é muito amigo do Marco hoje em dia, né? Tipo, eles são embaixadores, né? Do ecletismo. Sim, sim. O pessoal teve um momento muito, muito... muito esquisito nos anos 90, que eu entrei para o Dundamame, porque eu sabia que o Lohan estava muito à frente da época. Muitos nós tínhamos essa certeza, assim, inabalável de que estava muito à frente de qualquer coisa. Qualquer coisa e qualquer um deles tocasse. Qualquer um. Tipo, desde o Guilherme M, que tinha o gosto mais arrojado de todos eles, o Gil também, que era muito bem educado, o Mau Mau, que sempre foi muito bom de pista, o Renato, que era muito sofisticado também, mas tipo, as coisas que a gente tocava, tipo, estava anos luz à frente, na nossa opinião, óbvio. E isso foi junto com o momento que a segmentação de gêneros tomou conta do mundo todo, né? Aí você só tocava tecno, só tocava uma coisa ou outra, entendeu? E você considera que o Lohan foi o divisor de águas disso aqui? Também? Aqui também, né? Ele tocou muito de tudo, né? Ele, ele, ele foi, vou pegar uma coisa, capacita, núcleos, é, futurismo. Ó, muito bem, muito bem. Que é a coisa que a gente recuperou do hip hop muito bem, que é o futurismo, né? Tudo isso. Ah, nossa, robôs dançando, né? Nossa, a roupa do cara brilha. Tem toda essa coisa afro-americana do afrofuturismo que é muito interessante, que o hip hop pegou bem. Então, a gente tinha certeza que estava anos luz, mas a gente acabou capitalizando numa coisa que eu não comprei por inteiro, que era me fechar. Eu passava a maior parte do meu tempo, eu já conhecia muito de Drum and B, já conhecia tudo, eu passava a maior parte do meu tempo ouvindo House e Tecno e caroçando o Julião na Discomania depois, entendeu? Eu não dava mais tanto... Porque você já conhecia tudo, já sabia tudo, né? Ah, já sei o que o Mark vai tocar, essa é foda, essa é boa, essa não é, essa é fantástica. Então, eu ia lá ouvir. Aí, caroçando, tinha tanto disco que eu me arrependi de não levar, entendeu? Falar, putz, eu já tinha parado de comprar disco também, mas tinha uns discos ali que eu me arrependo tanto de não ter levado. Pelo menos alguns vinha valendo uns 100 euros nos discos hoje em dia, entendeu? Mas a curadoria era boa, né? E aí teve esse negócio da... Mesmo a Sound Factory tem duas filiais, né? Uma ali na Cardiá Arco Verde e outra... Então, você vê, a Penha veio até Pinheiros, né? Verdade. A Penha chegou até Pinheiros, aquele lugar era legal. Antes era Excaliburo o nome da balada. Era, era, exatamente, exatamente. Do outro lado ali do Shopping Eldorado. Então, teve uma aproximação que foi mútua, entendeu? Não estou dizendo que o pessoal era fechado, mas tinha um senso de privilégio. Eu sei, eu respeito muito, por exemplo, o Gil, porque ele falou que ele nunca gostou de drum bass e nunca vai gostar. Pelo menos ele nunca tocou, entendeu? Nunca tentou capitalizar em cima disso. Porque depois de um tempo, tinha muita gente que começou a tocar drum bass e falou que tocava desde o começo. Na, 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 na. Isso irritava um pouco, entendeu? Mas isso, de certa forma, ainda tem, não tem hoje? Por exemplo, nós temos caras que falou que lançou o House em São Paulo, nós temos caras que falam que lançou o House em São Paulo. Todo mundo fez alguma coisa no começo. Todo mundo lançou alguma coisa, né? Todo mundo fez alguma coisa no começo, né? Sei lá. Eu acho que eles dormem melhor com isso. É. Eu sei onde eu estava, com quem eu estava no momento certo, entendeu? Eu fui muito privilegiado nisso. Lógico. Sabe que o próprio Batendo Prata, ele acaba tendo essa... Essa possibilidade de... Não, por favor, não entendo. Cair as máscaras, mas às vezes as verdades aparecem aqui também. Opa, era verdade? Aconteceu isso? Aí você linca as informações e acaba sendo... Mas, enfim, isso é papo a outra hora. Cara, você falou que... Também tem outra parte muito boa da minha educação, foi o Overnight. O Overnight era muito divertida. Que casa fantástica. Calma aí, você vai falar. Isso aí. Ó, eu quero pular de um assunto ainda falando do Drum and Bates. Naquela época vocês concluíam que era uma música futurista e vocês estavam anos luz. Anos luz à frente. Ela ainda hoje não é isso? Porque hoje a cultura da galera mudou, passou por vários estilos e a galera hoje ainda vê essa música ainda no instante. 2004 foi muito significativo, porque pra mim foi o momento que eu vi o Drum and Bates esgotado, em termos criativos, esgotado. Porque, ao fim e ao cabo, eu ouvia os quatro mesmos produtores sempre lançando as melhores coisas. E não é... É aquela velha regra do Romário, que ele fala, e aí Romário, quando você vai parar de jogar? Enquanto o nível não aumentar, eu tô jogando, gente. Entendi. E era tipo o resto e esses quatro ou cinco, sabe? Que até hoje são fantásticos, mas hoje em dia tem uma reaproximação entre... O que a gente teve que enfrentar foi não nós, uma geração como a nossa que viveu e mais ou menos criou o Drum and Bates ouvindo outras coisas, ouvindo funk, soul, reggae, tudo. Foi uma geração que foi criada ouvindo o Drum and Bates. Então o gênero começou a ficar muito endogâmico e se canibalizar criativamente, entendeu? Então ela tinha umas ideias que falaram, nossa senhora, gente, vocês estão usando essa ideia ainda. E aí tem outra coisa que eu também sempre falo, é difícil você manter o swing de alguma coisa a 180 BPM. Entendi. É música de molecada, eu lembro, eu entendo. Eu entendo muito bem que é muito legal você pular e dar a cotovelada nos outros a 180 BPM, entendeu? Mesmo que você esteja tocando hardcore, ou Drum and Bates muito rápido, ou então grime, sei lá, é muito divertido. A energia é boa, mas eu não tenho mais 21 anos, certo? Tenho 16, pra ter ido num show do Beast Boyz e quase morrer de febre lá no meio, sabe? Quase esmaiar, mas parece que tá lá torto, né? Delirando, literalmente delirando, mas você tá se divertindo. Aí é complicado, mas eu entendo porque tem um apelo. Eu entendo que tem um apelo, mas, por exemplo, eu não pensava duas vezes antes de ouvir um set do Andeci até 2004. Hoje em dia eu penso quatro antes de ouvir, pra não me decepcionar. Sim. Que não é mais a minha. Não sei se é difícil você se divorciar. Não sei se é natural. Eu me sinto mal até hoje. Eu também não consigo ouvir. Eu dediquei 10 anos da minha vida a isso, entendeu? Militantemente. Eu escuto sets meu de 10 anos até e falo, meu, o que eu tava fazendo? Eu acho que é normal também, né? É, porque tipo, 94, coisas assim. Tipo, Hyperion Experience, Disturbance. Essa música é tão absurda que até hoje você pode dropar e ela tem um bass absurdo também, né? Todas essas coisas, todas as jogadas do drum bass eram muito ousadas. Muito ousadas, muito ousadas. Ah, tinha a nossa turminha ali, né? Da Zona Leste, né? Gnomo, Mark, todos só bandido, né? Ô, e você... Patife, colorau. Nem passou pela sua cabeça então, antes de fazer mixar DJ. DJ? Não, de tocar, não. Não, o Mark chegou a insistir duas semanas dentro da casa dele. Tinha o corredorzinho na casa da Ana Maria, que era só disco dele. Ali tinha as picapes. Que mixer era? Era um Behringer? Não sei, o nego vai poder dizer, sei lá. Não, não era Behringer, né? Jamais ele usar isso. Ela acha que é um Vestax, bem legal assim. Possivelmente, não sei. E aí, ele falou, mano, não, não sei. Eu falei, não quero, mano. Não quero, não quero, não quero. Foi a melhor decisão, assim. Eu pude contribuir de outra forma. Escrevendo, fazendo reviews de drum bass. Ninguém escrevia drum bass antes, assim, dedicadamente, entendeu? Então eu pude ajudar meus amigos. E a gente ainda é carente de informação hoje, né, cara? Olha aí, você fazia isso há 20 anos. Quando eu participei da criação do drum bass.com.br, que era eu, Clebão, outro fiel escudeiro, né? É, Capão, tio Bob, o Ney Faustini, tipo o Ney, por exemplo, isso deu muito bem. É uma cara que eu admiro muito. Porque ele começou tocando drum bass, sempre foi um DJ muito bom. E hoje em dia toca house técnica, então é um gosto fantástico, assim, é um muito bom DJ, entendeu? Mas, é claro, ele tem o trabalho dele de dia, como a maior parte é obrigado a ter. São poucos felizardos que não tem que fazer essa escolha, entendeu? Mas eu perguntei o lance do DJ aí. Mas eu ainda tenho todos os meus amigos, eu mantive meus amigos. Ciúme, briguinha, rixinha, disputa. Eu não ia ser um DJ pra ser um DJ meia boca. Pelo conhecimento que você tem, já ia atropelar vários. Nunca, nunca ia ser um DJ meia boca. Eu ia treinar, ia treinar, ia treinar, ia treinar, ia treinar, ia treinar. Sei lá, e em um momento eu ia me chocar com algum amigo meu, entendeu? O que é natural, num terreno competitivo. Ainda mais nessa briga de foice, que é ser DJ, entendeu? Mas eu mantive minhas amizades, eu tô feliz, assim. E o lance da produção? Você não chegou a entrar pra estúdio, tentar fazer alguma coisa com os caras? Ah, eu ficava brincando com os chertes, mas eu gostava muito mais de ficar de voyeur ali. Ah, você não dá alguns toques? Não, eu sempre tive um bom ouvido pra isso, mas se falar que eu me intrometi em alguma produção do chertes, eu ficava brincando em casa muito, porque ele me convenceu a comprar uma Rappi 10, que era uma placa de som da Holland, que era muito boa, porque ela tinha vários timbres da 909, da 303, da 808. Nossa, eu brincava no Cakewalk. Ele trabalhava ainda naquela loja, como que era o nome? Ele trabalhava numa loja de... Sim, ele foi o... Ah, Syntax, isso. Essa você diz. A primeira placa que eu comprei lá, Audio Media 3, lembra até hoje. Exato, ele vendia as coisas legais. Antes ele trabalhou na Rock'n'Soul, né? Antes na Rock'n'Soul, é verdade. Na Rock'n'Soul. Tô tentando trazer ele aqui, tá difícil. Cria do Mans, né? Exatamente. Cria do Mans também. Tô tentando trazer, uma hora a gente traz isso aqui. Não, você tem essa linguagem de... Quando você escreve das músicas, você inclusive fala dos componentes e tal, do mês, não sei o que. Eu acho que o mínimo de honestidade que você pode ter, você... É uma coisa que depois eu fui ver, que o Resident Advisor leva muito a sério. Todos os jornalistas e cronistas, eles têm que saber alguma coisa. Então, eu sempre me mantenho informado. E você saber o jargão de produção é bom. Porque pelo menos, se os caras estão falando daquele grego arcaico de quantos DBs e tudo mais, você entende o que eles estão falando. Beats, aí você fala, ah, a diferença é grande. Por exemplo, eu tenho uma preferência estética que é muito forte. Eu adoro, adoro, adoro aquele som de hardcore 91, 92, que é de fritar um ovo no estúdio. Que é o som de 8 beats. Tá. S900, sabe? De sempre. Tudo dissonante. Eu acho delicioso esse som. Mas aqui é um nível de produção absurdo dessa disturbance. Os caras poliam o som. Poliam, 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 poliam. Ficava ali, tipo, horas, não horas não, dias, um snare. Vai deixar o negócio bem lindinho. E você, ó, calma, não precisa falar nomes nem nada, nem passa pra outra música, a gente vai pro break. Mas você, nesses fóruns da vida, nessas comunidades, nesses grupos do Orkut, nessas páginas do Facebook que colocam a gente lá, que nem o inferno e tal, você já viu o nome grande falar merda? Nome grande falar merda? É, nomes grandes. Nome grande, em que sentido? Falando merda acerca desses assuntos técnicos que você não tem um certo conhecimento. Já viu o nego falando lá e você, putz, esse cara tá falando isso? Não, não, não. Nunca viu? Que sorte. É? Ah, não, não, não. Nunca viu? A pessoa se resguarda, às vezes. Sei lá. É, pelo menos os DJs que eu respeito se resguardam. É o Batendo Prato aqui na Bantv, a TV da música eletrônica. E esse cara aqui que é uma enciclopédia musical ambulante, né? Você é foda, mano. Vai, vai, toca aí, vai. Não, é a coisa que eu mais acho chata, esse negócio de enciclopédia. Mas você é, cara. Porque parece que eu sou um oráculo, né? Ah, é. Eu gosto de ajudar todo mundo que quer saber. Estamos aqui no Fórum Ao Vivo, mano. Vem pro palco. Com a internet, a coisa que me decepcionou muito foi a entrada da internet em toda a parada musical, que o pessoal se incomodou mais do que caçar. Você se incomodou? Não, o pessoal se incomodou. Ah, acomodou. Eu perdi muito sono buscando música na internet. Sim. Desconexão de escada. E demorava horas pra cair um MP3, uma música que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que eu tinha visto no Chart 96, 92, do Desgraçado. Entendeu? E aí, pronto, eu ouvi a música. E agora a música era uma merda. Aí era ruim. Mano, como é que os caras conseguiam tocar isso? Volta essa porra, volta essa porra da internet. Exatamente. E aí, tipo, o Discogs, começou o Discogs também, mudou muito. Participar dos fóruns. Os fóruns de discussão de música mudaram a internet toda. Por isso que eu tenho o pioneirismo do Rock, que eram as BR Haves antes, né? Sim. Todo o pessoal entendido de música tava lá batendo boca sobre coisas absurdas. Mas falar em batendo boca, olha, nós temos aqui, tem aqui uma... Você sabe que não tem pauta aqui, né? Não. A pauta aqui é a música e forra. Pauta livre. Pauta livre. Pauta livre. Aí, a nossa comunicadora, a nossa jornalista Camila de Amelero, que fez aqui o seu post, eu não tenho pauta, eu tenho porra nenhuma, mas eu vejo lá o que se escreve. Aí, olha aqui, olha. Se você não conhece essa figura, se liga no que o site DeepBeat, DeepBeat, fala sobre ele. Aí. Pesquisador acadêmico e musical, figura dos bastidores, ensaísta e, acima de tudo, o entusiasta da música eletrônica desde os anos 90. Cornecho é dessas presenças fortes de fóruns, sites e caixas de comentários em discussões sobre as cenas musicais e afins. No papo ao vivo e tão argumentativo que online, não, e tão argumentativo que online é muitas vezes polêmico e combativo. Fica pra trás com um sorriso fácil e simpatia de quem sempre tem história pra contar, de todos os assuntos possíveis. Ai, meu Deus do céu. E aí? É, isso foi do Jade, né? O Jade foi uma pessoa que eu conheci nos fóruns, né? O Jade, na última fase do Raw, ele estava lá, não é isso? Sim, sim, sim. Ele foi um dos grandes impulsionadores de uma coisa bem interessante que tinha no Raw, de uma geração nova que se interessava por música e não tinha tanta essa... Não era só fórun, né? Ou seja, de... É, era matérias, entendeu? E aí eu sempre ajudava ele no inbox, na secreta, e falava, ó, calma, calma, vem comigo que você passa de ano. Aí eu passava algumas dicas, assim, mas não era nunca com uma soberba, ele sempre soube me entender bem que eu não tinha soberba. Ela tinha soberba com quem era muito arrogante. Aí eu tirava um salvo. Mas então, mas você sabe que várias pessoas arrogantes do fórum ou de outros departamentos hoje se tornaram donos de labels, donos de agências, managers, e hoje eles fazem tudo aquilo que antes eles eram os... Será? Porra, como não? Ah, eu não sei. Tipo, ser público é muito fácil, né? Tipo, não estar pagando as contas é muito fácil. Claro, claro, claro. Eles têm muita noção disso, mas... É, claro que a casaca foi virada antes. Teve muita gente que passou para o mercado profissional. Não, não que seja ruim. Meu, claro, pessoal, todo mundo amadurece. É que antes era todo mundo... Nossa, eu vou... Todo mundo amadurece, né? Então, aí quando você tem as contas para pagar de um clube, por exemplo, a coisa muda de figura, né? Quando se passa para o outro lado do balcão, passa por entender, né? Ah, sim. A aposta é muito diferente, né? Você... Quando você tem um filho, então, meu... Não é? Exatamente. E aí você não pode ser mais artista com A maiúsculo, né? Você tem um artista que é pai. Falando em assunto de pai e filho, você sabe que aqui nós vamos para lá e vamos para cá, né? Eu lembro uma vez, cara, você falando no ar, algo desse gênero, claro, não vou saber tudo que você falou lá, mas você disse que, porra, a música é um filho. Sacou? A música é um filho, então não importa se fez sucesso ou não fez. O cara gerou, tem que cuidar e ponto e acabou. Era mais ou menos essa pegada. Mas, é, eu acho admirável conseguir ver e amar, tipo, uma coisa que você passou tanto tempo trabalhando, né? Tipo, eu lembro... Mas, peraí, você não falou essa daí que você tocou ainda, hein? Isso aqui é o Air. Muito bem. É o Ré de Moá. Ok. É o Ré de Moá. É o Ré de Moá, que é os caras de Detroit, que é o Gerard, ele é fabuloso. Ele era pai do Drexia e ele é fabuloso. Agora tem uma música que sempre me impressionou muito. Então vai. Foi um dos primeiros vídeos de tecno que eu vi na minha vida. Opa, vamos lá. Que era... Não, não era essa. Não é essa aí? Tá bom. Não. Era do mesmo EP, mas essa aqui eu gosto também. Faz tempo que eu não ouço ela. Quero mandar um abraço aqui pro Anderson Cebola, Antônio Garcia, obrigado. Danilo Lima. Nenhum dos meus amigos? Tem o Lennox Ortale, Maguila DJ. Se tiver amigo do Chicão, por favor, se pronuncie. Eu também senti solitário. Às vezes o pessoal vai dar um clique na porra da tela cheia e foda-se o chat. E eu, como não sou bobo nem nada, também não entraria no chat aqui para falar com você porque eu ia tomar paulada. Olha, essa é uma das primeiras. Ó, aumenta o som aqui. Aumenta o som aqui. Porra, velho. Enjoy. Aumenta aqui. Aí, ó. Malfunction. Essa música é absurda. Nego tocando a Sound Spectre, essa música é uma mistura. Eu toquei pra caralho lá. Isso era muito fofo. Off Temple do Tony House, que eu nem coloquei aqui, que é uma música que eu tenho muito próxima do meu cara. Tem tantos favoritos que eu não coloquei, que foi impossível fazer essa seleção. Mas você falou que esse era um dos primeiros vídeos de Jack. O outro lado, Mind Flux. Ah, ok. Mind Flux era a primeira vez que eu vi um laser acontecendo, assim, num vídeo de música. Eu falei, nossa senhora, que é isso? Era tudo muito futurista. Era tudo muito futurista. O Andy, o Andy chegou aqui. O Eric e o Newman Fox. Todo mundo chegou aqui. Vixe, o Eric é meu colega de trabalho, né? Ah, é? Que da hora. Colega de trabalho. Que show. Tô dando uma força. Boa, muito bem. Tem muita gente que se dedica a isso, então é um filho. Tudo é um filho que você deixa aqui, entendeu? Você vai abrir um clube, se você não deixa uma marca indelével na cena cultural da cidade, você não fez direito, entendeu? É isso que se propõe. Eu me propus a ajudar todo o pessoal no Drum and Bass, seja escrevendo um release, que eu escrevi a release de 15 DJs dentro do Drum and Bass.com.br, pra mudar alguma coisa. A gente mudou. Mudou. Querendo ou não, quando eu tava com o Mark e o Cherches ali no Top of the Pops, que é o programa da música pop inglesa, e eles tocando ali, LK, eu olhei, eu pensei assim, falei, eu acho que a gente fez alguma coisa certa aqui, entendeu? Claro, claro. 17º lugar, o tipo, o... A música brasileira que... Overnight, sabe o Andy, o Andy também correndo por fora, porque sempre teve uma coisa de lugares limitados. Aham. A cena brasileira ainda é assim. Tem lugares limitados e o pessoal te passa o rodo um no outro, é briga de foice, como eu já falei, entendeu? E nós não temos nenhum... Quer dizer, temos um, vai? Nós não temos uns dois. Nós não temos nenhum dono de clubes com essa cultura que queira privilegiar isso. São poucos caras que... Não dá pra você, por exemplo, obrigar dois clubes a dar vazão a tudo isso. Sim, sim. Ainda mais se todo mundo for tocar as mesmas músicas, aí fica mais difícil ainda. Perfeito. Eu fui um microcosmo muito interessante a cena dele uma vez, porque eu vi todas as vicissitudes de uma cena musical no Brasil, entendeu? A eletrônica, era tudo que podia dar errado, deu. Por causa nossa e por causa de circunstâncias também, entendeu? A gente fez tudo errado. Por exemplo? Não tudo, não tudo. Dá pra arrumar? Dá pra arrumar? Dá, dá pra arrumar? Dá, sempre dá. A música sobrevive sempre. Mas e o que a gente fez errado? Cita um pouco. Ainda mais quando você tem o pessoal como o Andy, o Mark, que eles são muito dedicados. Dá pra ser certo, mas os erros do passado não vão poder ser cometidos de novo. Então é uma molecada nova que é absurda. Sim. Ele sai, o Andrezinho, sabe? Todos os pessoal. Eles estão flertando mais na produção. Na Sardinha, sabe? No Sun and Base. Os caras lá... Foi o ano do Brasil no Sun and Base. Eu falei, é isso. Entendeu? É a molecada que tá fazendo direito agora. Eles sempre fizeram direito. Não é que eles sejam uma molecada que começou agora. Sim, sim, sim. Eles sempre produziram muito. Sim. Agora chegou esse momento, entendeu? De reconhecimento. Estava aqui falando com o Patife, fora do ar, claro. Aham. E aí ele tava comentando sobre o cachê de alguns DJs da atualidade, ele chegou pra mim e ele falou, Dom Tom, meio que sarcástico. Caralho, estourei na hora errada. E eu falei, pô, mas você estourou. Você crê que teve esse lance, meio que estourou naquele momento e agora não tem mais chance? Não se sempre tem, claro. Mas você concorda com essa tese? Ele estourou no dólar um por um, né? Começa por aí. Mas não era tão ruim. É. Não era tão ruim. É. Eu me lembro que comprar disco não era tão ruim como é hoje em dia. Hoje em dia até que melhorou muito, mas... É, teve uma época que foi difícil, naquela pantada da virada do dólar, todo mundo sofreu. Aliás, o próprio dólar chegou a R$4 numa época que a gente comprava os discos ainda, né? É, exatamente. Quem lida, como você, com muita importação, que a gente infelizmente tem que lidar muito, e a internet mudou um pouco isso. A pessoa compra online, ou então compra música online, não precisa ter disco aqui. Exato. A gente tava sempre vítima de... Vamos colocar outra coisa aqui. Wave, uma música brasileira tocada pelo Amado Jamal. Ó, tipo... Outra vibe. Outra vibe, muito bom. Interessante, vamos lá. Fantástico isso aí. Então, você sabe muito bem como é esse escopo do mercado que... Você vai ter que lidar com uma roleta, na verdade. E antes você tava muito mais à mercê das máfias, né? De a máfia do Matalon, de a máfia de muita gente. É. Que, tipo, pegava os discos, só dava filé pra quem eram os amigos, entendeu? Exatamente. E aí, no final das contas, a gente ficava com a raspa. Querendo ou não. Querendo ou não. Eu lembro que a primeira loja que eu comprei, eu era fiel comprador. Era a loja do Johnson, a Energy. Lá na 24 de maio, entendeu? Sim, sim. Ele foi o primeiro cara que me atendeu lá na 24 de maio, porque eu sempre comprei na G Shop. Minha mãe comprava os discos pra mim. Eu fazia a lista pra ela e ela ia lá comprar. Olha só. É. Ficou com a minha mesada, óbvio. E aí os caras não mandavam os remixes dos remixes, não? Aquelas versões toda torta, né? Não, não, não. Mandavam a direzinha. Nunca mandou o disco errado. Maltrataram a minha mãe uma vez, mas... Não, nunca tentaram me enganar, porque eu enchei o saco depois. Lógico, lógico, lógico. É pro Chicão, foda, foda. Manda tudo certinho. É. Mas tem uma coisa muito engraçada de ver como as coisas mudaram e... Sei lá, algumas pra melhor, outras nem tanto. O Ableton mudou muita coisa. Todo mundo pode produzir hoje em dia. Todo mundo quer ser DJ. Promoter ninguém quer ser. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Danilo Lima. Olha só. Chicão, DJs são muitos, perdemos talvez um grande DJ, mas e os promotores? Cadê? Perdeu o glamour ser promoter ou ser DJ e tá com glamour demais e técnica de menos? Será que o Danilo Lima é o Danilo Lima mesmo? O Danilão mesmo? Danilão? O Danilão não vejo há muito tempo. É certo. Porra, é ele mesmo. É que não dá pra ver a foto aqui. Ele colocou aqui um... Promoter ele não tem mesmo. Ele tem toda razão. Se for o Danilo que nós estamos percebendo aqui, era o Danilo Tempos Áureos, por exemplo, do Manga Rosa. Se for esse Danilo que eu estou... A mentalidade idiota, entendeu? A mentalidade idiota de quem tá sempre no holofote e que no final das contas ele é idiota porque ele é mesquinha. Eu nunca quis tocar porque eu nunca fui desse rolê. Eu não gosto muito de idolatria. Por isso que eu sempre achei que tanto o jazz quanto a música eletrônica, o DJ era muito mais anônimo antigamente. Você lembra? Não tinha DJ que prestava. Total, exatamente. Era alguém que tava pondo som e fazendo a galera dançar, entendeu? Essa era a vibe de Bally Black que até hoje é a vibe de, sei lá, de Sound System de Reggae. É o cara lá pondo disco pra o pessoal dançar. Ele é o vibe manager do negócio. Ele não é só uma estrela ali que tá se punhetando com par de alguma coisa, querendo ou não, entendeu? E é aquela velha mentalidade de jogo de futebol com essa criança. Quem é que queria catar no gol? Ninguém queria catar no gol, entendeu? Ninguém queria fazer parte do time em alguma posição. Quer ser um artilheiro. Todo mundo queria jogar no ataque, né? Todo mundo queria só jogar no ataque. Mesmo que não jogassem nada. É. E é essa mesma mentalidade que predomina. Ninguém quer ser promoter. Ninguém quer estar no meio de campo. Entendeu? Muito pouca gente quer e faz isso direito. Sim. E infelizmente tem uma carência imensa, porque todo mundo quer tocar. E a pior coisa que acontece, que eu quero esganar, é quando é um bom promoter e aí começa a tocar. Aí dá vontade de matar. Entendeu? Porque aí fala, não, é que quando você tocar nas festas dos amigos e tal. E é claro, né? Os anos 2000 separaram muita coisa. Mas se ele continuasse nessa parada tipo for fun para os amigos, porra do caralho. Que aí continuasse, né? Tranquilo no ácido, toca no ácido. Exato. Aí continuava um puta trampo de promoter, porque tem carência aí, poderia seguir, né? Exato. Mas eu sei, eu não sei, eu acho que eu sou imune a essa, sei lá, isso, sabe? Tipo, esse chamariz e ter alguém na sua frente dançando, sei lá, pode ser mulher, homem, porque for gay, sabe? E tem gente que, na verdade, você tem que sempre lembrar que você é um artesão. Pode crer. Não importa o que você faça, entendeu? Você pode ser o contador do clube. Você vai ter que fazer muito malabarismo ali. Sim, total, total. Até você faz malabarismo com a contabilidade da loja. Pelo amor de Deus. Pra dar certo. É o Danilão mesmo, é um grande abraço meu. Grande abraço, Andergrado. Bom, aí, dentro desse assunto, eu lembro também de um texto do Camilo, de muito tempo, eu fazendo um post sobre discotecagem, sobre blá blá blá, há muito tempo que ele publicou no Batistaca, não lembro se foi no Rock ou qualquer coisa, que, porra, não era só o lance DJ que interessava, era ter um bom flyer, era ter uma boa comunicação, era ter uma boa leitura, uma boa escritura, um bom texto de resenhas e tal, 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 pra que a cena pudesse ser, vamos dizer, que ela pudesse ser sustentável, né? Se todo mundo for só de DJ, fodeu, né? Exato. Tem até um memezinho que o pessoal coloca aí que a fila da cabine tá maior do que a fila da cabine. tá falando isso aqui, né? A questão é que falta esse, essa qualidade, né? Falta esse... Faça comprometimento. É, porque tem o lance da acomodação também, né? Sim. Não é? Sim. Ah, vou fazer o curso. Isso até tem interessante aqui, o lance da band, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, qual que é o melhor equipamento, saca? Qual que é o melhor professor? Qual que é o melhor... Por quê? Ele acha que se ele tocar no melhor equipamento, ele vai ser o melhor DJ, se ele estiver lá com o melhor professor, ele vai ser o melhor, entendeu? Ele não saca aqui. É parte de tudo, é uma grenada, o que vai fazer a grande diferença. É, é muito foda isso, né? Não sei, pode ser que as pessoas sintam que isso vai ajudar elas muito no final das contas, e no final das contas elas acabam esquecendo de um fato muito importante, a diferença tá dentro delas. Sim, perfeito, exatamente. O melhor é você, cara, saca? Não é o meu equipamento, o melhor... Ah, mas eu só toco com isso. Ah, meu, foda-se, velho. Então, eu sempre fui muito contra esse negócio, tipo, eu acho que a coisa mais broxante do mundo é, isso é muito comum entre as mulheres, falar, ai, eu era do rock and roll. Acho melhor falar uma frase que nem do Paulinho da Viola, né? Não sou eu que moro no passado, é o passado que mora em mim. É, pode ser. É mais válido você falar isso que falar, eu era do rock, tipo, tribo, sabe? Associar a identidade com o gênero musical é uma coisa que sempre me deu ojeriza. Sabe? Eu sempre tive um pavor. É foda. Tanto que a galeria sempre foi muito importante pra mim nisso, de ir de um lugar pra outro. Saí da Updance e falei, ah, meu, tipo, o Mark foi almoçar. Ah, não, não vou ficar lá dentro que o Mark e o Boss ficava enchendo o saco quando a gente ficar encaroçando lá dentro. Aí ia pra Discomania, eu via um pouco de Tecno House, conversava com o Julião. E aí ia pra Johnny Bigode, eu via um pouco de reggae ali, sabe? Ficava encaroçando a London Colley. Ah, exato. Entendeu? Eu via, assim, de pop, post-punk. E, meu, eu mantinha muito informado. Aí ia com a Aritana, né? Ia falar com a Aritana, ouvir as coisas, como eu ouvi esse álbum do Ness. Vamos trazer o Aritana aqui, batendo pra... Agora ele não vem em dezembro, você não passa a Aritana. E o Matic, que eu, tipo, eu vim do hip-hop. Todo mundo que ama música eletrônica hoje em dia veio do hip-hop. Então o Auto Man que eu toquei do Núcleos, é isso. Era aquele negócio parcial, né? Aliás, quando você tocou do Núcleos aí, eu tinha uma mensagem aqui do... Caramba, Núcleos foi foda. A Snap mandou lembranças. Yes Call, pergunta o que você acha, o que você acha, Chico, desses grupos de músicas no Facebook que postam músicas, download livre, etc, fazendo que o DJ não pesquise mais. Porque às vezes tem isso também, né? O cara... Você sabe que às vezes rolam uns e-mails aqui, Oi, vocês vendem set mixado? Oi, vocês vendem CD de... Sim, pra caralho. E, peraí. É que eu não tenho controle. Responde essa pergunta do cara aqui, que eu vou ativar um negócio aqui, não ativar minha parada aí, bonitão. Responde essa pergunta do cara aí. Eu? É, porra, ele perguntou o que você acha, esses grupos... Pesquisa vem de qualquer forma. Você acha que os DJs hoje em dia, por exemplo, eles têm um trabalho de pesquisa que é impossível eles fazerem, entendeu? Tem sempre um filtro. Sempre vai ter um filtro que vai fazer com que a coisa... O filé chegue a ele de alguma forma, mas é o filé que já vem temperado pra ele. Ó, vamos fazer a publicidade do camarada aqui, ó. Abre aí pra gente ver que não é sacanagem aí. Abre a tela, abre a tela. Onde eu estou, vamos ver, CD mixado. Vamos ver o que tem aqui. Olha só que legal. CD mixado... Ah, não, porra, não. 7, 7, CD, 7 mixado. Deve ter, quer ver? Vamos ver. Deve ter aqui essa porra, ó. Repertório de DJ, 1.700 músicas, mais 30 set mix, mais frete grátis, mais download, por R$25,90. 59 pessoas compraram. Receba hoje, 1.700 músicas, MP3, DJI, 7... Caralho, é isso aqui mesmo, brother. Olha aí, ó. Aí, ó. Entendeu? Você que quer ser DJ aí, ó. Entendeu? Tem até essa aqui, ó. Receba hoje. Caralho, mano. Olha isso aqui, velho. Sets de discoteca totalmente mixado. Flashback, R$14,90. Caralho, velho. Puta que pariu. É isso aí. Valeu. Então, e aí, Chicão? Tamo pra merda? Mas o azar é todo dele, do público dele, porque eles nunca vão chegar a isso. Boa. Ele é o Nas. Sabe, o Nas que eles conhecem o de hoje. Mas, tipo, ao mesmo tempo, você tem uma coisa muito interessante, que é o Shazam, né? Uhum. Que o público pesquisa, na hora. Exato. Ele vai saber o que é. É. E eu acho que com o cuvo da Pioneer, a pesquisa vai ser mais séria ainda, entendeu? Não vai ter escapatório, você vai saber tudo. Como essa música aqui, que é Illegal Subs, o Caralho Take Chemistry. Que é o cara da Moving Shadow, que é um dos selos mais arrojados de Drum'n'Base, do Jungle do Drum'n'Base. Uhum. E a primeira vez que eu vi o Mark tocando isso no programa, eu falei, eu preciso disso. Isso. E já tava na coluna do Gil Bárbara. Você não usava Shazam, pô. Então, e já tava na coluna do Gil Bárbara, que ele já tinha colocado o LSD EP. E essa... E era engraçado, porque era tão legal essa época de música. Todo esse EP relacionado a drogas. Todas as músicas. Tipo, Cinco Numa Noite, a Rebordose, o nome da outra música, a outra música é LSD. E elas são muito piradas, como essa, entendeu? É tudo filtro. E é isso. É uma música muito pirada. Então, você vê que era Joe, the people of chemistry, povo da química, povo do ritmo. É isso. E eu tinha uma pira muito legal de falar, meu, esse som é tão bom que eu não preciso nem de droga. Exato. Não preciso de nada, né? E era engraçado, porque mesmo esse pessoal fala que eu sou do rock, depois fala, nossa, meu, a bala mudou minha vida. Eu não gosto da música, né? Exatamente, exato. Mas a música é parte de uma experiência mais ampla. Isso eu fui aprendendo com a idade. É parte de uma experiência mais ampla, que afinal de contas, um clube é feito pra gerar uma experiência muito única. Que a música é parte dela. Pra nós, ela é tudo. Muito única quando o clube é... Nós somos os obratos, nós somos os monges ali, entendeu? Mas quando o clube se preza. Porque você não é uma experiência única, é uma experiência igual. Exatamente. Porque você vai pros outros clubes que só tocam a mesma coisa. É, eu nunca fui da pilha de sair pra pegar mulher exclusivamente, sabe? Exato. Era mais a música, né? E aí o problema é quando você tem o outro extremo, que meio que deu uma zoada na cena de drama bass também, que é o fiscal da pista. O fiscal da mensagem. Porque ela tá ali, como eles chamam os teenstrokers. O cara tá mixando ali, tem uns caras assim. Conferindo cada virada. E o cara já sabe da internet, né? Qual é aquela música. Não, essa versão só ele tem, né? Que era aquela coisa do The Play Culture do John Major. Era muito engraçado. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem mais uma música secreta. É foda. Algumas. Mas aí a pesquisa entra. Porque tem tanta coisa que eu já falei pros meus amigos, meu, toca essa que vai dar certo. Aí o cara começa a tocar e fala, bom, Chicão, como é que você nunca tocou? Eu falei... É foda, né? Nunca toquei, mas eu sei de música secreta. Mas rola ainda hoje umas consultorias dessas assim, não? Ah, eu não dou consultoria, eu compartilho com o vencimento. Ah, que muito bom. Eu não... Se não, tipo, vai cobrar por isso. Bom, tem um amigo que há alguns anos colocava o Shazam na Energia 97, na hora do programa do Mark, sabe quem aparecia? É. Vinheta, terremoto, vinheta, terremoto. Vinheta, terremoto. Caralho, era terremoto, terremoto, terremoto. Mas hoje não dá mais, né, Cão? Hoje não dá mais. Hoje não dá mais pra mandar tanto, tanto, tanta vinheta. Tinha um comentário aqui, a gente tava falando dos promoters aqui, o Eric, o seu amigo aí, disse uma coisa bem bacana. Promoter de Facebook? Porra, tem vários. Aí eu tenho uma frasezinha bem interessante, né? Divulgação virtual, público virtual, né? Então o cara dá lá... Ah, e tem um não sei... Ele é volátil, né? Tem quantas mil pessoas no evento e chega lá. O público começa a ser muito volátil. Tem muita gente que faz um negócio muito sério. Sim, mas você já muda. Eu acho que o melhor exemplo hoje em dia, vamos ver, eu acho que é os meninos da Goptan. Tem uma pesquisa musical séria, eles têm uma dedicação muito legal, eles montaram uma empresa muito bem organizada em torno disso. Cada um tem uma função muito específica e as festas deles são muito legais. Mas eles enfrentaram o primeiro desafio que eles conseguiram superar. Qual? Falta de vibe na pista. Porque é uma coisa que o Corelli já me falava. Quando eu falava, nossa Corelli, fulano tocando ali, aquele público todo errado, né? Pérolas aos porcos, meu querido. Pérolas aos porcos. O máximo que a gente pode fazer é jogar pérolas aos porcos. E eu falei, é verdade, né? E aí esperar pelo melhor. Hoje em dia o pessoal dança mais nas festas deles. Mas eu achei que foi um problema já. Não, mas você sabe que às vezes quando eu vou tocar em alguns lugares que eu já sei que existe uma vibe, eu falo, essa vibe de verdade é que, não pelo sadusismo, ou pelo não sei o quê, porque eu sei que são pessoas que realmente vão... Toda ideia de vibe é magnífica. Toda ideia de vibe é magnífica. Sim, sim, exato. Mas é que... Música, vibração. Às vezes a gente vai chegar em algum lugar que não tem porra nenhuma, né? Energia cósmica, vibração. Física, vibração. Vibração das cordas, vibração dos átomos, é tudo vibração. Nada as contas. Mas é. Foda, hein? Ó, você tinha falado aqui dos erros e os cambau, bababá, e o Luiz Eduardo fez uma pergunta bacana aqui. Aliás, tem a Soneca Junglist aqui. Soneca, Soneca. Aí, muito bom ver meu parceiro Chicão no Batendo Prato. Saudade, Soneca. Só aí. Tem aqui a pergunta do Luiz Eduardo. Quais são os caminhos a seguir diante do caos internético musical? Primeiro lugar, tem uma coisa que eu tenho uma certeza muito grande, que a opinião é complicada. Então o pessoal começa a pedir minha opinião. Eu vou dar, vou fazer sugestões. Não, mas é que você não tem fórum, porra. Vai, fala. Não, não tem fórum, mas eu acho que a opinião é uma coisa muito perigosa. Sim, mas... Nossa sociedade atual valoriza muito a opinião, entendeu? E ela tende a ser sobrevalorizada. Mas isso na consultoria, você falou que ajuda todo mundo. Vai, passa aí, que tá todo mundo fodido. Olha, qual foi a pergunta mesmo, é exata? Não, ele disse... Não, porra, fodeu. Nesse caos atual, bababá, bababá, bababá. Eu preciso, trola aqui bastante, então eu preciso... Tem muito troll. Eu quero falar com eles. Não, não, desculpa, desculpa. Mas não, quais são os caminhos a seguir diante do caos interlético musical? Caminho a seguir? Que busque que você tá colocando aí pra gente aí? É, Moody Boys. Vamos lá. Pode meter um pouquinho aqui pra gente, Rodrigo, vamos lá. Tá muito boa. Todas aqui são boas, porra, parabéns. Vamos lá, Chicão, e aí? Quer que eu repita a pergunta? Não, eu já entendi qual é que é. O fluxo é imenso, entendeu? Eu tava falando com a primeira experiência de internet de escada na minha casa, dedicada, que eu não tinha que ir pra escola, ou então pro... Não, eu nem tava na faculdade ainda. Pra ter um acesso a um computador com uma internet que você não podia baixar, na verdade, né? Que não tinha nem HD tão bom assim, né? Se baixar três músicas, já era. E, na verdade, eu sabia muito bem o que ia procurar. Então, eu sou um caso à parte. Eu sei muito bem disso. Dar ordem nesse caos internético, eu acho que, na verdade, é você procurar conhecer a história das coisas. Quem conhece a história, por isso, outra coisa, uma outra vantagem de quem tem esse diferencial que faz, por exemplo, os filmes da Selvagem e da Goptan. Eles têm interesse genuíno em conhecer as coisas antigas. Entendeu? Eles tocam as coisas. Numa ordem que, hoje em dia, eu vejo umas coisas assim, tipo Steve V, Dirty Cash, tocando assim, nossa, olha só, né, meu? Eu não imaginava essa música há 23 anos depois tocando numa pista. Porque você sempre pensa no futuro. Então, eu acho que conhecer um pouco da história... É Lúlio Eduardo, desculpa, pediu pra corrigir aquilo. Gnoma! Lúlio, desculpa. Gnomo. Esse é Gnomo. Esse bicho aí é o Gnomo. É o Gnomo? É o Gnomo, esse bichinho. Ah, é o Gnomo? É o Gnomo. Ah, aí sim. Lúlio Eduardo. Muito bem, eu falei errado aqui. Ele é o único no estado de São Paulo. Ele é o único. Então, eu... Dar uma ordem é uma coisa que eu aprendi da melhor maneira e da pior maneira ao mesmo tempo, que foi na pancada. Eu primeiro acesse a internet, nossa, eu já comecei a pegar minhas revistas e colocar do lado e falar putz, aquela música que eu não lembrava. Aí ficava lá, ah, essa aqui. Aí entrava. E aí ia procurando uma coisa bem específica. Hoje em dia você é soterrado por informação. Entendeu? E tem até uma... Acho que fizeram uma piadinha que eu não me recordo direito como era... Que antes todo mundo ia ter 15 minutos de fama. Hoje em dia é um privilégio você ter 15 minutos da atenção de alguém. No futuro todo, você vai ter 15 minutos da atenção de alguém. Tomara. Tomara. Tomara, talvez. Então é muito difícil isso. Você vê, eu apresentando o Boller Room, fazendo parte da equipe de produção, eu sei que o Average Time é de 30 minutos. O que é monstruoso pra internet. Entendeu? E o Boller Room ajuda muito você ter uma pesquisa. Porque você consegue, com os dispositivos que você tem à mão, você consegue dar ordem no caos. Você vai lá, tá ouvindo um set. É deixar fluir. Você tá lá, você ouvir um set e falar, essa música é absurda. Você não precisa, tipo, ser treinado, ser guiado. Você vai encontrar seu gosto nisso. E eu acho que é muito mais fascinante você encontrar seu gosto no meio de uma cachoeira musical do que numa biquinha, como a gente tinha em 90, sabe? Era a biquinha ali, todo mundo lavando a mão. Mas essa cachoeira também não tem muita abundância e às vezes tem uma... Você não vai querer abrir a boca nela, né? Então... Porque você disse, tem bastante informação. Coloca a canequinha. Mas tem informação também que... Coloca a canequinha na cachoeira e toma, né? Mas tem informação que também não é exata, não é legal. E aí, se você gostar, você vai colocar... Por exemplo, eu vi... Tem muitos casos de plágio, né? Muitos casos de plágio. Sim, sim. Eu já escrachei uma pessoa na internet, uma menina que achava... Falava, não, que essa música é maravilhosa. Eu falei, você tá ligado que isso aqui é a Laurent Garnier, né? Tipo, The Man With The Red Face. Eu achava que era o Mark Knight. Falei, não interessa, essa aqui que é legal. Não, só tô mostrando que a original é mais legal, entendeu? É mais legal. É muito mais legal. Aí a pessoa ficou meio sentida com isso. Mas isso ainda vai rolar sempre, né? E não tem problema. Mas então, mas também não surgiu uma galera que... A gente tava brincando aqui do lance do Rao, que a galera do Hells fala... Ah, você não foi no Hells, você não sei o quê. Não tinha tanto preconceito assim. Mas aí... Era mais presente do que virtual. Era mais presente do que virtual. Mas aí hoje não tem... Quer dizer, hoje não tem os maxi conhecedores da música eletrônica? Não tem os mestrados? Não tem... Não aparecem essas pessoas? Eu posso usar a favor dos menos privilegiados nesse sentido. Vou usar a lógica que os oprime. Eu, que sou muito, mas muito privilegiado em termos de experiência na noite e música, eu não cago na cabeça de ninguém. Quem vai cagar? Eu não tenho o direito de fazer isso, entendeu? Concordo, mas o que acontece? Uma situação é igual o lance de quem quer melhor e quem quer melhor. Uma situação é eu falar, Chico, você é foda. Outra situação é você falar que você é foda. É isso que eu estou lhe dizendo. Então, esses mega conhecedores de... Eu lembro uma vez, inclusive, o próprio Luiz Eurico dando uma entrevista na época do School Beats, que ele conseguiu... O Raul conseguiu fazer uma entrevista com ele e ele pegou ele e ele colocou um ponto. Olha, antes todo mundo era técnico de futebol. Agora todo mundo é conhecedor de música eletrônica. Então, ele estava se referindo aos haters daquela de plantão que já existiam. Então, hoje existem esses caras aí que são mega conhecedores, quer dizer, que se dizem, que se institulam, não é? Isso também, de certa forma, não atrapalha? Essa é a informação que eu estou falando. Porque se hoje o marketing faz mais parte da cultura do que a própria música, essas pessoas que estão chegando agora, elas não se confundem com essa informação que não é tão correta? Ah, se confundem, mas afinal de contas, o que importa é você estando em qualquer dos dois lados da relação desse marketing... Filtrar e usar a seu favor. Alguém vai usar, entendeu? Alguém vai usar a favor. É muito bom que essa bolha toda da IDM aí caiu. Tipo, quem fez dinheiro com isso, parabéns, entendeu? Deu parabéns, fizeram dinheiro e é isso, mas é claro que esse tipo de coisa é muito adequado para a mentalidade de gafanhoto do empresariado brasileiro. Eu acho que quem cai nisso, se está caindo com vontade e com amor no coração, vai fundo. Eu também gostei de música pop. Sim, mas você não vai falar que era do pop, né? Não, exatamente. Esse negócio de idolatria do rock, tipo, eu acho medonho, acho medonho. Eu acho medonho e regressivo, na verdade, em termos de comportamento psíquico, sabe? Regressivo. Muito bom. Isso aí, fala para a gente que a gente vai para o break. Medesky e Martin Wood, um trio maravilhoso de jazz. Então você sabe que quando nós trouxemos aqui o Alan Patrick, muito... Quem é esse cara? Quem é esse cara? E foi sensacional o programa, da mesma forma que está sendo hoje, porque, claro, nós temos aqui amigos seus que te conhecem, sabe que você é maluco, como eu sei muito bem, mas nós temos pessoas que não conhecem e estão ouvindo. Eu falo, caralho, fodeu, para onde que eu estou indo? Os caras estão tipo Nova Dance hoje, saca? Então, tipo... Quem me dera, né, meu? Acho que o privilégio muito grande foi ter tido um programa de rádio, onde eu pude fazer uma coisa parecida com as pessoas que eu sempre enviei. Que era o Future Tracks e depois na Rádio Ativa, né? Puts, Rádio Ativa, grande Rádio Ativa, caralho, participei também lá. Fazer alguma coisa muito parecida com o que o Renato e o Camilo fizeram. Mas se você quiser fazer aí um programa alternativo aqui na Bantv, o passe pode ser negociado, não tem problema. Vai ter nudes, vai ter nudes. Até o que você quiser. Sensacional, nosso amigo Chicão, o Cornejo. Gerando sensações. Gerando sensações aqui, está foda o programa. O Guigo Monfinato chegou aqui, apareceu, aumenta o volume das tracks, pelo amor, e big up para o Guru Chico. Big up, isso é muito jungles, né? Não, 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 não. Não é isso os caras pegadas. É muito jungles. Não, mas tem mais uma outra pegada, tem mais uma. Vou tentar lembrar. Rewind. Ah, é, mas é rewind. Vou tentar lembrar. Bom, é o seguinte, Guigão, a gente procura não aumentar muito porque o YouTube às vezes bloqueia. Claro que o YouTube não vai nem conhecer as músicas que esse cara está tocando aqui, mas a gente... Por isso que eu pergunto os nomes para ele falar e vocês fazerem uma pesquisa depois e poderem ouvir melhor aí, tá? Tem uma pergunta aqui bacana, acho que, enfim, não tem aqui... Já falamos... Já fomos para lá, para cá, então foda-se. É assim que vai. O Danilo pergunta. Ô, Chicão, as raves... Peraí, 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 peraí. Olha, quanto troll. Chicão, 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 Chicão. Passou aqui, porra, caramba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá ficando vesgo já, né? Já, 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 já. Puta, sabe o que acontece? Eu preciso parar essa merda aqui, ó. Chicão, as raves fazem falta como disseminação na música eletrônica? Eu sinto que o pessoal na rave ia mais aberto para o novo, não? Quais raves? Não sei. Quais as raves que eu conheci? Não. Não? Não, 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 não. É, toda essa... Eu tenho um problema sério. Eu fui muito criado nessa coisa urbana da música. Tá. Não, nada pastoral, new age, hippie. Eu sempre, tipo, sempre... Foi um choque muito grande para mim em rave. E ver toda aquela indumentária indiana, todo aquele blá, 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 blá. Aí é uma coisa muito hedonista de boy. Entendeu? No final das contas, a pista de dança, você também lembra dos seus sofrimentos, entendeu? A vida é repleta deles, é repleta de sofrimentos. E você extravasa essa pista de dança. Não é apenas escapismo, é isso também, entendeu? Mas para mim, as raves contribuíram para esvaziar o público dos clubes do interior. É isso. E você está falando de uma rave tipo circuito, por exemplo? Só de tecno, grande diversidade. Só tecno, grande diversidade. Se bem que trouxeram uns DJs absurdos que ninguém trazia na época. Eu acho que da mesma forma que ajudou, contribuiu, não só o caso da circuito, eu acho que foi um momento em que todo mundo acoplou o tecno a só um estilo de música, que era o Schantz, que era o hard tecno e para todo mundo, só tecno era só aquilo, entendeu? Mas tanto a circuito, ela tentou fazer uma coisa mais swingada e com o Ben Simms, né? Não. Quando ela fazia algo bacana, de ter que colocar uma pista de house, por exemplo, não aconteceu nada, né? Era foda. O Cisco tocou numa festa da metrô, né? No Playcenter, o Cisco Ferreira do Advent, né? Não, não, não. Esse não. Não? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 o que eu estou dizendo é assim, as pessoas, ou boa parte do público, associou que o tecno era só aquilo, embora grandes núcleos estavam tentando fazer algo. Mas o povo não sai mais também, né? Tipo, tinha o pessoal do Derruba que fazia aquela coisa de wonk, tecno, aquele tecno mais pesadinho, que eu gostei, tudo bem, você é crusty, você vive na rua, mas é muito legal você ter um trust fund por trás. O cara do Derruba voltou, está aqui, esqueci, falei com ele e não fez, estou até devendo uma resposta. Ó, está vendo aí? Desculpa aí que eu vou te responder. É muito legal ir para Londres e falar que todo mundo vive em um squatting, sabe? Não, não é assim, entendeu? Tem muita gente que trabalha e tem um dia a dia muito pesado por trás de fazer música, você trabalha de pedreiro para você poder fazer música muito, entendeu? Mas vamos responder com uma pergunta aí de solução à parada. Danilão, você, como eu, como o Chicão, como mesmo, vacilou como? É o seguinte, nós estamos velhos, não estamos saindo tanto, está certo? De repente não está acontecendo... Velhice está aqui, né? Mas não está acontecendo um movimento aí que de repente a galera está indo curtir um novo e esse novo a gente não tem acesso? Pelo amor de Deus, se exista, né? Não sei. Eu tento manter informado a respeito de quase tudo que eu posso, né? Tipo, mentalmente, humanamente possível. E a maior parte das vezes me decepciona com a molecada e fala, Nossa, gente, eu ouvi isso daí há dois anos atrás. Jura mesmo que você tem 21 anos. E como é que a gente resolve isso daí? Porque, tipo, ele está falando assim, porra, não tem nenhum lugar que a galera... Por exemplo, as pessoas iam quinta-feira no Love E, lá na noite da Vibe, porque sabia que ia ter uma música interessante, diferente, ia ter um cara tocando pra caralho, então as pessoas estavam... Nossa, que informação bacana. Na época do Hells, tinha o Mau Mau, na época da Sound, o Julião, o Mark e todos aqueles, na época da Circuito, os caras que trouxeram, e agora? Pronto. Eu estou esperando uma cena. Precisa de promotores, precisa de DJs comprometidos. Eu acho que tem um problema muito grande do artilheiro que a gente está falando, e aí a Tina Turner, we don't need another hero. Entendeu? Mas esse lance do DJ compromissado hoje, todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, todo mundo tem que sobreviver. Difícil. Mas isso também não valorizou muito? Hoje, porra, o cachê que nós... Se nós falarmos da Circuito aqui, eu lembro até uma vez o próprio Gabriel, um dos donos lá da festa, falou, porra, nós começamos aqui, o cachê do Murphy era 500 paus, né? Sei lá. E o negócio passou a ser 5 paus. E o ingresso não subiu 10 vezes, né? Então também não tem esse lance do DJ compromissado hoje, está mais caro, e aí você tem... Será que é decisão muito pessoal? Não, estou falando assim, está mais caro, a pessoa não está pagando o ingresso, o custo da noite está mais caro, tanto do segurança quanto do barbém e tal, tal, tal. Isso nos dificulta ter... Você profissionalizou no pior sentido do profissionalismo no Brasil, né? Que incide muitos impostos. Sim, sim, sim. Tem muita gente querendo tirar proveito, entendeu? Isso é muito difícil, né? E aí entra... Tem empresário no Brasil é muito difícil. Pra caramba. E aí entra no lance que, tipo, o cara que não conhece música eletrônica, e não quer investir, pra ele, foda-se, o que dá dinheiro é o que vale, ele não vai investir, né? Porque ele vai colocar aquela primeira noite... Pra quê, né, meu? Pra quê? Não, vamos fazer a primeira noite, então. Tenta aí. Aí não rolou, valeu. Tchau, tchau, um abraço. É, tipo, é o mesmo que você falar, e aí pra algum grande cineasta, alguma coisa, quem foi que falou? E você respondeu, qual a melhor sugestão que você tem pras novas gerações? Não façam o que eu fiz, entendeu? Não sejam artistas. O Jofre diz, ó, nós não viramos e não ficamos velhos, nós viramos clássicos, simples assim. Não, Jofre, eu estou dizendo no sentido de nós... Veja, nós não estamos acompanhando o que a molecada, quando nós tínhamos os 20 anos, tinham caras lá na frente que não estavam nos acompanhando. Fica velho é uma coisa, tipo, clássico, clássico pode pesar muito, né? A gente ficou muito preso a uns clássicos que, na verdade, não ajudaram a gente a ir pra frente, como os clássicos ajudaram na nossa geração. Perfeito, perfeito. A pessoa ficou muito refém de cânones. Eu não sei se é um exemplo, mas eu lembro uma vez, cara, que esses lances de festas de ruas... Hard floor, por exemplo, eterno. Mas quantas pessoas nem sabem o que é hard floor, cara? Ah, é só ir procurar, né? É foda, né, velho? É só procurar. É foda, é foda. É só procurar. Mas então, eu acho que tem uma regra muito simples também, em todo o mercado cultural, que é se você não está inovando, sai da frente. Aham. Batendo o prato aqui com o meu amigo Chicão, o homem que não gosta de ser chamado de enciclopédia. Você aí, Andrew, que falou aqui no chat, viu? Eu sou... 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 Sou dedo duro mesmo. Foi o Andrew aqui que falou que você é esse cara aí. Ah, danadinho. Vamos lá. O Guigo está fazendo uma pergunta aqui. Chicão, você que é um cara privilegiado em relação às amizades com os artistas gringos, sabe algo sobre o retorno do Bat Company? Ah, foi o grande momento do Sun and Base, né? Que eles todos juntos, né? Eles estão fazendo umas coisas fantásticas, todos separados. O Maldini sempre teve uma carreira dele, o Vegas também produzia muitas coisas, mas o The Bridge foi um dos caras que mais impulsionou o Drum and Base à frente, naquele impulso futurista, inovador, que o Drum and Base sempre teve que... Isso aqui é um exemplo, o Watermelon do Edward Russian Optical. Tipo, essa música aqui é a primeira vez que o Mark dropou ela no love e eu quase tive um infarto. E na época que eu já tinha ouvido muita música, entendeu? E era uma coisa muito gostosa. O frio da barriga meio que passou, né? Ele passa, né? Eu lembro que toda vez que eu entrava num clube, mesmo tendo muitas coisas a ele, tinha um frio na barriga, que era de estar tocando alguma música, aquele som, aquele som alto batendo na sua cara, né? Sim. Hoje em dia eu perdi um pouco isso, né? Você fica meio curtido, né? Acho que a pior parte de ficar velho é isso. Mas, no caso do Back Company, o Fresh sempre teve muito presente. Ele é o maior fazedor de hits da história do Drum and Base. Sim. Tipo, o Chart A é com ele mesmo, não tem nem comparação. E ele tem uma carreira muito sólida. Então, eles se reuniram pra fazer algo legal, eu fico espantado. Eu não... Aliás, eu não quis ouvir. Por quê? Porque tem vários registros. Porque eu não vou ouvir direito. Não vou ouvir gravação de uma porra de um celular no YouTube. Pode crer, pode crer. Porque eu não vou poder julgar. É. Então, aí já não dá. O YouTube foi muito bom. Mas, ao mesmo tempo, muito ruim. Porque a pessoa, tipo, começou a tomar qualidade como uma coisa dada, né? E não é legal isso. Até um amigo meu me mandou um set ontem e eu fui olhar, captando pelo microfone. Eu falei, velho, se fuder, né? É. Não adianta. Para, né, meu? Uma coisa é você comer um milhozinho com manteiga num potinho de plástico, entendeu? Agora, se você for comer uma coisa mais refinada, fica complicado, entendeu? Bom, vamos lá. Bom, a gente já falou aqui de Boiler Room, que você participa lá. Então, você já deu a letra. É isso aí. Quer, quer, não quer. Beijo para a Monique, para a Malu e para o Alex. A família Boiler Room, né? A família Boiler Room, né? Que é muito querida. Beijo para vocês e abraço. Olha só. Então, vamos falar desse... Você falou que a parada, né? Quer dizer, o ciclo girou, fechou e aí você vai estar... O que você vai fazer nessa casa? É o curador, vamos dizer assim? Curador, eu estou cuidando da programação da casa e trazendo gente que eu conheci no decorrer dos anos para trazer um aporte artístico e promocional para a casa. Tem muita gente que faz um trabalho magnífico como promotor, entendeu? E tem o que eu manjei que são os núcleos, né? São pessoas que têm afinidades estilísticas, estéticas e que fazem isso. Eles atraem um público específico para aquele tipo de som e aí que a festa funciona porque está todo mundo ali curtindo aquele tipo de som. Claro que tem curiosos e quanto mais curioso, melhor. Sim, com certeza. Como numa virada cultural na SP na Rua, que é um festival fantástico. Fantástico a SP na Rua. É uma virada cultural menor para quem conhece, quem quer ir lá. Então você tem a rua a seu dispor com um som legal. Sim. O caps lock fazendo, todo mundo. Algumas pessoas comentam, dizem que os clubes que têm esses núcleos, esses projetos diferentes acabam por não ter uma identidade. O que você acha a respeito? Porque uma identidade quinta-feira era vibe lá no Love. Pronto, vou lá, acabou. Não sei o quê. Agora não, hoje... Mas quinta-feira não foi tomada por nada no Love, né? Mas então, mas... É um mercado muito diferente. Quanto tempo durou, né? Durou bastante tempo, então era uma referência. Oito, dez anos. Então hoje em dia a gente não tem isso. claro, o The Edge sempre lá, quinta-feira, sexta-feira. O pessoal já sabe o que acontece há bastante tempo lá. Quando a gente fala dos núcleos, eu acho que isso é interessante, isso é legal. Esse comentário das pessoas, o que você acha a respeito? Porque, porra, não tem uma festa fixa, eu quero ouvir técnico, dia tal, não tem lugar. Espera até a próxima. Cara... É, mas é uma realidade, meu. É uma realidade. Tipo, se ninguém ajudar, tipo, é, você se sente privilegiado, você é a única pessoa que houve técnico em São Paulo e você quer uma noite semanal. Não, se você quer uma noite semanal, sinto muito. Faz a sua? Faz a sua em casa. Hoje em dia o Boiler Room e o Spotify e tudo mais, eles mudaram muito a forma como as pessoas consomem música. Você não precisa mais ir num clube. Você vai e consome em casa. Você tá lá, você tá lá com o seu mingau, sabe? O seu mingau lá com fone, como eu ficava também em casa, quando eu levava meus discos fresquinhos da galeria. Aí era bem isso. E falando do Boiler Room, quando ele começou e tal, aí você era apenas um participante, né? Você não estava trabalhando, era só um ouvinte, vai, vamos dizer assim. É um internet espectador. Caralho! E aí, você achava a sacada legal? Você achava que era uma nova fonte de referência? Sim, foi muito divertido ver o negócio acontecer, porque que ideia doida, né? Um monte de gente dançando a mini festa com o DJ do lado errado. Isso, mas era isso, né? Pô, o cara tá de costas, mas é bom, meu. Falei que legal essa ideia, porque eles dizem, né, que a maior elogia que você dá a um DJ é dar as costas pra ele dançar. Não é ficar lá babando, sabe? Tipo, essa coisa da idolatria que eu não curto. Porque o DJ é aquele cara, o artesão que tá ali pra fazer as pessoas dançarem, entendeu? Qual é que tem uma bela dose de ego que entra nisso que você tá lá pra se mostrar e pra mostrar o seu trabalho? E você é o artista, né? com A maiúsculo, mas, sei lá, no final das contas a pessoa perde isso aí de perspectiva e o Boiler Room foi muito legal pra colocar isso, né? A câmera tá na sua cara e o público tá atrás de você. Isso é muito divertido. Foi uma coisa muito inovadora e eu achei muito legal. Tanto que coloca uma festa dentro do seu quarto, né? Meu, quando eu tinha 15 anos, nossa, eu ia achar maravilhoso um Boiler Room. Maravilhoso. Meu Deus. Uma festinha no meu quarto. Pelo jeito, você nunca tentou fazer em casa alguma coisa assim, né? Nunca. Tinha a Noia, né? Acho que foi um dos primeiros webcasts que teve aqui de Drum'n'Base que era transmitido no quarto da casa da minha mãe. Pode crer. E esse lance de streaming já é antigo, né? Foi coisa do Cherchis. O Cherchis começou a Noia e aí ele jogou no meu colo a Noia pra eu cuidar disso, entendeu? Olha que legal. O lance de streaming, de se transmitir DJs e tal, já é antigo. Tinha um próprio site que produz, que break beats, qualquer coisa, tocava muito Drum'n'Base. Tem uma coisa que ninguém lembra de 2000, de 2000, na virada do século onde tudo mudou, na época de acesso à música, que eu tava falando com uma amiga minha que trabalha pra Native Instruments, a Susan. Ninguém lembra do Groovetech. Groovetech era o lugar onde você falava, ia lá, ninguém lembra nem do sistema que era de encoding, que era o Real Audio. Groovetech? Groovetech. Ele era uma distribuidora, um selo, de música, que tinha um programa online que o DJ ficava lá tocando na rádio. Olha que legal. E tinha uma camerazinha. Pode crer. Então foi o começo do Boiler Room, ninguém lembra disso, da Groovetech. Eu lembro do Dewomb, em 2001, lembro do... Groovetech é 99-2000. Caramba. E depois eles terminaram o broadcast, ele entrava lá direto, tinha chats. Mas o grande lance do Boiler Room, como uma festa, como um DJ, é que quando o bicho pega, pega e... Pega, é muito bom pra exposição da marca, porque você tem exposição da marca online nos números que nem qualquer Lollapalooza nem chega perto. Pode crer. Entendeu? E que fica lá pra sempre. Pra sempre, entendeu? Oitema de exposição da marca é incomparável. Exatamente. Manda um abraço pro Chico, trouxe meu DJ preferido pro Brasil e graças a Deus conheci a minha namorada. Caralho, casou com o DJ, não? Ó. Não entendi, pô. Nossa. Ah não, conheci a namorada dele, desculpa. Ah, vamos lá. Rafael. Pede pro Chicão falar sobre o projeto, não, sobre o Pulso, projeto onde ele foi curador no Red Bull Station. É, o Pulso foi uma coisa muito legal que aconteceu no Station, foi fruto de um esforço que começou com uma ideia meio boba minha sobre selos, que eu acho que selo, selo é uma grande importância nesse mar de informação. Entendeu? O selo é um canal essencial, é tipo o adaptador do Jack. Mas hoje tem... Se você tem um adaptador, o adaptador... Tem muito selo, mas você vai encontrar. É claro que aquela partezinha do lado incômoda, muito chata e muito pra gente preguiçosa, ela faz sentido pra quem não tem nenhuma experiência, que é aquela... Se você comprou isso, você vai gostar disso. Pode ganhar. E aí, quando você cria a sua conta no Discord, se você vai procurando os selos preferidos, eles vão te dando coisas mais relacionadas com aquilo que você gosta e você vai construindo o seu gosto. É claro que você vai ouvir 200 músicas por dia do selo e das coisas que você gosta. Eventualmente, eu espero que você canse, entendeu? E aí você vai lá e vai... Deixa eu ver essa outra merda aqui do outro lado. Mas o caso do Pulso, começou com essa importância que eu vejo dos selos e aí virou uma coisa maior graças ao Martin Giraldo, que é coisa de cultura pra Red Bull. É um cara muito, muito pilhado, muito legal o que ele faz, porque ele tem uma energia ótima e ele quer mudar coisas. E eu também, eu sou esse tipo de cara que se o prédio não tá bom e eu tiver dentro, eu vou implodir comigo dentro e quem tiver dentro vai cair, entendeu? É isso. Mas pra uma mudança ser feita. É isso. Esses caras, Rainfort, Goldie, entendeu? Goldie era um maloqueiro. A arte salvou a vida dele, entendeu? Ele era um maloqueiro. E ele é um grafiteiro absurdo, né? E foi a música e todo o resto que salvou a vida dele, do gueto. Eu não tenho essa trajetória, né? Não fui do corre com meus amigos, entendeu? Mas então, no Pulso a gente viu que a gente tinha uma oportunidade muito grande de colocar a gente de todos os lugares, de todas as cenas musicais, todas, né? Tipo, que pretensão. Mas de muitas cenas musicais que normalmente não se conversam num lugar pra trabalhar juntas, né? Então cada curador fez um coletivo que criou coisas juntos e eventualmente vai ter uma coletânea disso, né? Que agora a gente tá resolvendo. Os curadores eram uma gente fantástica que eu conhecia de reputação, alguns eu conhecia bem, outros de reputação, como a Karen Cunha que faz a virada cultural na unha, com o perdão da rima. O Kiko Ginut, do Meta Meta, músicos fantásticos, o Fabrício Nobre que faz um festivão em Goiás, né? Mudou isso aí? Não, né? Era o drop da música em Terminal Affairs. Então os curadores eram muito variados, essa escolha dos curadores foi muito legal, eu tava envolvido e me senti muito privilegiado e eu montei um time, meu, de gente que não apenas faz música, mas faz a música acontecer. Boa. Promoters, designers, a Monique, tipo, produtora, booker, gente que tá ali porque hoje em dia o produtor de um evento, meu, o DJ não tem contato com isso, o músico tem, que é você ir lá e passar som e você vê que o negócio tá sendo construído, o DJ chega e toca. Então quando você coloca uma planilha curso de produção, o cara fala, o que é isso aqui sim com o pau pro produtor? Ah, não, é o cara que joga uma sementinha assim e sobe um palco, tá ligado? E aí, tipo, aí o CDJ tá ali todo instalado, mas foi uma fada que veio ali. Então, tipo, o reconhecimento do trabalho alheio que tá todo mundo trabalhando um negócio sério. Então era uma coisa que eu tentei trazer pro pulso. O resultado foi bem interessante, na verdade, tem muita gente séria. Mas, de novo, músicos têm muito mais consciência do trabalho alheio do que o DJ. Todos os DJs? Não. Em geral, em geral, em geral. Mesmo o cara que é muito dedicado à música, ele acha mesmo que... Mas o lanche do DJ não é mais o feeling? A banda tem que realmente ensaiar aquela sequência? Tchau e bênção? É um rolê diferente, mas eu tô dizendo do respeito ao trabalho de quem fez tudo acontecer pra você estar ali privilegiado tocando tudo, entendeu? É esse negócio de você não ter um role, você ter um tour manager, que normalmente é o cara que vai buscar droga pra você. E acabou. E é isso. E, tipo, tem uma coisa de uma dissociação de todo o trabalho que faz isso acontecer, entendeu? E aí que o cara perde a mão, normalmente. Essa história do tour manager que você disse aqui, nem precisa citar no... Mas muitos DJs, pop stars e companhia limitada, eles não passaram a gostar muito do Brasil por essas facilidades, não só de drogas de todas, né? Desde putas, desde limousines ou qualquer coisa, né? Brasil fuck fast. Porra. Essa mentalidade muito britânica, né? De achar que todo lugar no mundo que é desde a Tailândia até o Brasil é um fuck fast pra eles. Esse negócio é puritano, muito reprimido, né? Eles gostam de tocar o horror onde eles foram, entendeu? E aí acaba sem... Vai numa festa fantástica, aí volta pra casa sem memória, hemorragia nasal e com a doença venere, entendeu? Tem bastante caso, né? Tem, tem. Tem bastante caso. Tem. Exatamente. Mas o cara se divertiu, que bom pra ele. Claro, claro, exato, exato. E pontuou-nos, né? Isso que é importante, pontuou, pelo menos estamos na rota, né? Tudo bem, mas é questão de respeito, né? Claro, vai. Também tem uma tendência muito musical a estereotipar o Brasil, né? Que é muito perigosa. Que é pensar que o Brasil é só bossa, o Brasil é só samba. Isso, exato, exato. É tenso, porque no final das contas quem acaba pegando a pior parte da conta é a mulher brasileira. Sim, totalmente. Ela não é respeitada nem aqui, nem em nenhum lugar. E foi uma coisa que a gente se falhou muito. Eu acho que o clube tinha um potencial imenso pra ser um lugar muito mais igualitário que um show de rock. Toda essa merda de rock que tem esse comportamento de grupo, sabe? Uma coisa que eu acho uma aberração em termos de autoestima e amor próprio, sabe? Pra que você vai ficar pendurada num saco de um cara só porque ele toca a música que você gosta, entendeu? E o clube, ele tinha um potencial imenso pra ser um lugar muito libertário pras mulheres e acabou não sendo, né? Tipo, tem um problema de você estar lá se divertindo e ter alguém enchendo o seu saco. Sim. Mas, de certa forma, também não é uma coisa que não generaliza. Passa na mão em você, sei lá. É, mas não generalizando, algumas também não procuram? Não é o passar a mão? Calma, aí é complicado. Tem todo um sistema aí de repressão e opressão que é complicado. Que algumas mulheres elas se sentem confortáveis nesse jogo porque afinal de contas elas acham que estão ganhando, entendeu? É a mesma coisa de qualquer um que é oprimido por aí achando que o sistema tá trabalhando a favor dele, mas não. Ele tem um lugar muito definido, muito delimitado, muito circunscrito e ele nunca, nunca, nunca vai sair dele nesse jogo, entendeu? É isso. Você ser o reserva pra sempre. Música? Isso é Maurizio, M4, de todas as músicas fantásticas do Basic Channel, que é a junção da Alemanha com Detroit, passando pela Jamaica, que é uma coisa só a música poderia proporcionar. É a minha favorita. Comenta um pouquinho aqui pra gente ir. Vamos lá? Dub Tecno. Uou, muito bom. É isso aí. Bom, peguei a última pergunta aqui, por que faltam casas underground em São Paulo? Temos poucas, 10 anos atrás tínhamos várias. O Eric pergunta, o que você acha, Chicão? Teve uma coisa que também foi os festivais. Os festivais, eles são, na verdade, eles são uma concentração de coisas legais. Pra que você vai gastar em média, deixa eu ver, se você sai você gasta 100 reais, tipo, a cada dia num final de semana você vai gastar 800 reais indo num clube e ouvindo praticamente a mesma coisa pra que, se você pode ir num festival, em dois festivais com 400 contos, talvez dê pra você ir. Isso é um negócio ideal. Você vai num festival, você tem, tipo, uma penca de bandas pra você ver e uma penca de DJs pro caso, entendeu? Esse negócio dos DJs começarem a tocar a mesma coisa atrapalhou muito. Sim. Porque pra que você tá saindo? Você tem um boiler room em casa, faz um after com seus amigos em casa, tá lá comendo mais barato, bebendo mais barato e curtindo um som absurdo, entendeu? Pode fumar, pode fumar, pode beber, é uma boa, entendeu? Ninguém vai passar a mão em você, não sei o que tem um camarada louco, né, que vai dar em cima da mulher do outro, entendeu? Numa salinha, mas é muito mais controlado. As pessoas, elas gostam muito de previsibilidade e isso, no âmbito cultural, trabalha muito contra elas. Previsibilidade é bom quando você tem que esperar o ônibus, o trem, entendeu? Puta, ele vai passar há cinco horas, que maravilha. Numa cidade, entendeu? Mas previsibilidade, agora ele vai dropar essa. É. Não, né? Não. E nem é legal, né? Não é legal, então os clubes sofreram muito disso, a previsibilidade trabalhou contra as pessoas porque elas procuraram isso em algum ponto, entendeu? Tem todo esse público EDM, essa molecada que é, é, the same song, all over again, again, mas sei lá, é muito confortável você estar ali, né? É um lugar confortável, eu não vou tirar o mérito disso. claro. O mérito não é o mérito, mas a sedução que isso tem para algumas pessoas, entendeu? É o mesmo que você fazer sexo na mesma posição, sei lá, é confortável, né? Ai, vida, senta aí. Mas no final da semana começa a ficar chato, começa a ficar muito enfadonho você fazer a mesma coisa todo santo dia, mas isso daí tirou, teve o pedágio que foi isso, né? E de certa forma, isso será sanado com o clube que você vai fazer curadoria. Sanado? Não, isso não é panaceia, não é panaceia, o que a gente vai, é o começo de um trabalho que pode ser completado depois, entendeu? É fazer uma diferença na vida noturna, na paisagem noturna de São Paulo, que é necessária. Então é o seguinte... A gente tá fazendo o que é necessário, a gente não tá fazendo nada heróico. Há 20 anos, nossa, há 20 anos, mais de 20 anos, foi plantada uma semente, teve uma puta árvore, frutos pra caralho, a árvore meio que apodreceu, Não cuidaram, né? Não cuidaram, aí fudeu, aí agora vai jogar a sementinha de novo, é mais ou menos isso? É. Tem uma muda grande já. Muito bem. Chico, você sendo uma das pessoas que consegue transitar por todas as tendências, etc., qual foi as melhores festas que você presenciou? Quem pergunta é o nosso mestre DJ Andy. Minha Nossa Senhora, essa é difícil. Ah, mas é do caralho, então... Melhores festas, essa é muito difícil, foi mais difícil do que fazer isso aqui que eu fiz, sabe? Procurar as músicas, é complicado. colocando o Lohan pra eu vou... Vai. O Lohan é sempre histórico, né? Não existe ninguém que eu conheça que não lembre de alguma vez que o Lohan tocou em São Paulo que não foi lendária. Ah, eu lembro que não estava lá, graças a Deus, que... no Love, que parece que tocou lá uns negócios lá que se eu estivesse lá eu teria broxado. Por quê? Smells Like Teen Spirit que ele tocou? Não, nem fuderam, você tá louco? Não, não sei, será que não sei? Enfim, não vem ao caso, mas da parte boa, como nós falamos, o filtro da parte boa sempre foram lendárias, muito bom. E aí? E aí? O que você diz aqui a respeito disso? A Lohan foi muito legal, mas tipo, Free Jazz de 97, a primeira vez... DJ e DNS, pede pro Chico comentar sobre o Free Jazz Festival de 97, olha aí que legal, você viu aqui, foi bem na hora, foi essa noite, foi essa noite, foi fantástica. Porque a gente estava ali, era o momento de retração da cena de Drum and Bass, todas as promessas que a gente fez a nós mesmos naquele momento em que a Toco fechou e o Love ainda não tinha aberto, que foi naquele momento da festa da Erika Palomino que o Angelo Leuze veio pro Marque e falou, eu tô abrindo um clube novo e você vai ser um dos residentes, entendeu? Que ele destruiu naquela festa da Erika num trem. Aliás, essa festa também foi fantástica, fantástica, uma das festas mais legais que eu já fui num trem, graças a Erika Palomino. LM The Sport. Também. Tipo, era tudo tão novo ali que eu lembro de uns flashes assim, que era muito fantástico, sabe? Trocando uma música ou outra. Deixa eu ver, o Sonar, o primeiro Sonar, 2006, 2004. Não lembro, não lembro. 2004. Aquele line-up, tipo, era melhor você ficar sentado e chorando porque você não ia ver tudo, entendeu? Aquele dilema. Skull Beats algum? Skull Beats? Skull Beats de 2002. Eu tava trabalhando, mas foi absurdo. Segundo? Terceiro ou segundo? Terceiro já? Terceiro já, em 2002. Terceiro. Terceiro. Trabalhei em muitas frentes, então muita coisa que aconteceu lá, inclusive o conteúdo do site, eu cuidei bastante daquilo e trabalhei como tour manager. Sem pegar droga. Sem se... Ah, aquele Maxu. Ai, caramba. Silma, que se lhe falasse. Se bate, até fala. Mas é que o Batendo Prato não é um programa pra essas coisas, mas eu tô pensando em bolar um programa pra esses podres, entendeu? Pra essas coisas... aí vão falar que eu vou apresentar, porque falam que eu sou o Nelson Rubens. Ah, é, Chica, eu não sabia disso. É, Chica, eu não sabia dessa parte. Interessante, muito interessante. Bom, cara, tem algum projeto que você queira falar que a gente... Por que não tem pauta aqui? Foda-se, apresentadora de merda mesmo. Pauta livre. Então, seguinte, velho, tem alguma coisa que você queira falar que nós não falamos, amigo? O projeto da casa nós falamos, o Polar Room falamos, que mais, velho? Tem mais alguma coisa que você queira passar pra nós ou o Nelson Rubens da música eletrônica? Esse final de semana vai ser especialmente especial. Esse final de semana, agora? Vai. Dia 2, 3, pode falar ou não? Tem muitas coisas. Aliás, eu preciso lembrar a primeira vez do Ricardo Villa-Lobos no The Edge, isso é lendário. Vai ter? Não, não, foi a primeira vez, também, outra noite lendária. Eu não posso falar que eu trabalhei num clube que eu amei tanto sem falar de uma noite lendária ali, que foi lendária. Stacy Pullen, 2004 no The Edge. Mas 30 mil legends, você não estava envolvido? Quando tocou o Jeff Mills lá? Yes. Ah, sim, mas eu estava no backstage e ali o set dele foi absurdo. Robert Hood no The Edge também foi absurdo. Muito orgulhoso de ter feito parte daquilo. Daquela família naquele momento. Sim, feito parte porque você ajudou também na curadoria, né? De trazer uns nomes. Sim, não que era possível dentro do The Edge eu ajudei na curadoria, não que era possível. Não que era possível, claro. Mas aí é normal. E, que mais? Esse final de semana vai ser especial, não falou por quê? Vai ser especial, o Axel Bowman, da Oz, ele é fantástico, vai ter o Just Plays, tocando a festa do Tama MP, que é outro herói que eu respeito aí. Foda também. É, o Just Plays, produtor Jay-Z, vai estar ali na Superloft, que é fantástico. Você vê, é um final de semana bom pra mim. Vai ter hip hop bom, vai ter house bom, vai ter tecno bom, vai ter tudo. Agora, o foda é, enfim, a gente teve exemplos aqui de circuitos fazendo lineups fodas e não sei o quê, que, Pásco Alfeu, você tocou pra outras pessoas, não, velho? Na época? É, então, essa daí eu não fui, eu até comprei o ingresso e não fui. Entendeu? Então, a cultura, a mente das pessoas é que estão sempre naquilo, né? Então, aí, volta a frase lá que não sou eu que estou no passado, é o passado que está em mim? Ele vive em você, tipo, não precisa. Não em mim, não em mim, estou falando, mas, cara, é o que tem pra hoje, quero ouvir uma festa de Tecno Sul, hein? Porque é o meu mercado. Ai, ai. É o meu mercado. Ó, muito obrigado aqui a todos vocês que participaram, André, ele já falou aqui de coisas que ele escreveu, de biografias e tal, falou aqui pra você falar das resenhas. Você não fez, o que você fez? Biografia? Não conseguiu nem escrever a minha ainda, né? Quem que você escrevia pros caras do site do DramaVace? Ah, os releases, biografia de cada DJ foi eu escrevi ali. Então ele fala, aqui tava pedindo pra você falar das resenhas dos CDs do Mark, Patife, isso. Aí, escolhe uma outra, uma última música então. Aquele CD que eu fiz do Patife, o Inlay, ficou muito bonito, eu gosto, eu gosto daquele texto muito assim, tem coisas, poucas coisas eu fico orgulhoso que eu escrevi até hoje, poucas. Mas por quê? Você tem tipo umas médias também? Eu tenho problema. De ir lá e falar, puta, não devia ter falado, nunca tá suficientemente bom. E nunca tá mesmo. Mas qualidade ou quantidade? Não, qualidade, qualidade. Eu nunca tava satisfeito com a qualidade das coisas que eu fazia, até hoje eu não tô. É mesmo? Mas fazer o quê? Eu vou colocar no final, hein gente? Tanta coisa. É, escolhe, escolhe uma aí, vai, escolhe, escolhe uma aí, escolhe uma aí. Pronto, essa daqui é pra todo mundo que ama esses caras como eu. Zanzibar, Earth, and Fire. Ah é? Olha só. Essa música é maravilhosa. Pena que ela tem 13 minutos que a gente não vai ouvir todos da glória dela. deixa eu ver, você trouxe o cheque? Cheque? Talão todo? Fodeu. O talão todo? E essas, então você, então respondendo aqui, você não ficava satisfeito mas você gostou desse trabalho, é isso? Gosto do trabalho, mas nunca tá bom o suficiente. Caramba. Nunca tá bom, pra mim pelo menos não, eu sou um cara muito chato, por isso que eu tento manter minha opinião ao mínimo. Você é daqueles que tipo, produziu a música, a música sensacional, fechou a tampa, imprimiu, vendeu, do caralho. Às vezes eu fico impressionado, eu te vou ouvir alguma coisa, fala, olha só, era melhor do que eu achava. Mas então, mas eu tô perguntando, você é daqueles caras que tipo, ouviu a música, fez, produziu, finalizou, masterizou, vendeu, tá na rua, não gostei desse negócio, vamos voltar para fazer novamente, é isso? Não fazer novamente, mas fazer outra coisa diferente, melhor. Tá, uma roupagem aqui. We live for the future. O que que tá faltando então fazer aqui pra esse, pro living for the future acontecer na prática? O pessoal tem uma consciência de que não importa quão pequeno é o trabalho deles, eles são parte de um negócio muito grande, entendeu? É esse sentido mesmo, tipo, é uma coisa que falta muito no brasileiro de, no geral, é de se achar muito importante, porque faz alguma coisa, e na verdade, todo mundo é importante, ou ninguém é. Tomou contato? Deixa eu ver aqui. O que que tá acontecendo aqui? Vamos ver. Tia Nanã? Muito obrigado. Olha essa, uma, uma, uma... Justo no drop da música. Você viu? Então... Aumenta aqui um pouquinho pra gente ouvir. Essa música é maravilhosa. Trans e Bar. Earth and Fire Jazz, né? Como eles começaram, uma banda jazz funk, né? Como com o The Gang também. Mas é ter essa consciência, sabe? O cara que tá ali trabalhando, é uma frase do Derek May, né? Ele fala aqui no documentário, Dancing in the Streets, que é da BBC, do Channel 4, ele fala, a maior parte desses caras, eles vão morrer sozinhos, eles vão morrer sem ninguém saber que eles existiram, mas no processo, eles foram renegados, e os rebeldes de verdade sempre morrem sozinhos, entendeu? E aí você tem essa consciência, não é morrer como um mártir, mas é saber que seu trabalho fez uma diferença em algum momento, entendeu? Em algum momento, ele fez a diferença pra alguém que foi nem que o cara que inventou o chip desse negócio aqui, que fez tudo isso. Mesmo que ele não seja conhecido, eu concordo com isso. Fez uma diferença grande, mas é a consciência de saber que você vai ser parte de uma coisa maior, que não é Deus, não é nada disso, é uma cena, é uma cena, não é uma seita, Porque se nós formos pensar na galera que curte o técnico, não generalizando, a maioria nem sabe quem é. Exatamente, e você valorizar, valorizar o cara que fez o som pra você, que deixou tudo bonitinho e redondo pra você fazer aquilo. Fez a cama, vai pra todo mundo. E aí tá ali, sabe? E aí tá ali, entendeu? É reconhecer o trabalho de todo mundo e você também pode ser aquela pessoa que você também faz uma diferença. Eu me lembro até hoje, na minha primeira experiência à noite, o tiozinho que tava varrendo a pista, ele tava dançando com a gente, entendeu? Me curtindo pra caralho. Foda, né? Curtindo muito. Essa é uma imagem boa de uma pista democrática que eu me lembro, entendeu? Mas é uma ilusão que dura bem. É isso aí. E é boa. Bom, pagava um pau pro homem, agora pago mais ainda, né? Essas informações, programa muito bacana, muito interessante e que, se de certa forma, estou falando aqui, né? Só pra você aí que às vezes é... Eu queria ter a sua voz, Bannis. De certa forma... Olha a voz sexy dele. Exato, eu já fiz até ele em 900, cara. De certa forma, se a música não te fez mudar de ideia e tal, pelo menos o papo que o homem jogou aqui pode ser interessante você, né? Pantar as sementinhas como esse cara tá falando aí e tal e em um momento você ser parte de algo maior. Não é isso, Chico? As palavras do Chico aqui, caralho! Muito bom esse programa hoje, sensacional. Agradecer a todos que ficaram aí no chat trocando essa ideia com a gente. Valeu, de verdade. Obrigado, Chico. Você vai voltar aqui para número 1, fazer o programa que você falou aí dessas maluquesas aí, Living in the Future. e número 2, quando lançar o EP do Pusso. Isso. Beleza? É uma coletânea inteira do Pusso. Vai ser muita música boa. Vamos tocar aqui e tal para que aqui não tenha rabo preso. Pode tocar, pode trazer o pessoal, pode fazer o que você quiser. Beleza? Legal isso, hein? Ô, louco. É lógico, porra. Living in the Future aqui também, mano. Sempre. Valeu, Chicão. Valeu, esse é Batendo Prato para a TV, a TV da música eletrônica. Mais uma vez, obrigado. Valeu, técnica. Valeu, Rodrigão. Valeu, crew da DJ Ban. Vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até mais. Faz um beijinho desse som. Deixa eu rolar um pouquinho aqui, ó. Uau. Vem, 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 vem Obrigado.